Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Se você é apaixonado por livros e quer embarcar em aventuras emocionantes, e ainda não é inscrito, se inscreva pois tem conteúdo novo toda semana. Junte-se à nossa comunidade de leitores e descubra um mundo de narrativas cativantes. Aproveite a magia dos audiolivros e deixe sua imaginação voar. Juntos, podemos explorar mundos infinitos de conhecimento e entretenimento. Hoje vamos ouvir o livro. Primeiros Cantos Gonçalves Dias Prólogo Dei o nome de primeiros cantos às poesias que agora público, porque espero que não serão as últimas. Muitas delas não têm uniformidade nas estrofes, porque menosprezo regras de mera convenção, adotei todos os ritmos da metrificação portuguesa, e usei deles como me pareceram quadrar melhor com o que eu pretendi exprimir. Não tem unidade de pensamento entre si, porque foram compostas em épocas diversas, debaixo de céu diverso, e sob a influência de impressões momentâneas. Foram compostas nas margens viçosas do Mondego e nos píncaros enegrecidos do Gerês, no doiro e no teia, sobre as vagas do Atlântico, e nas florestas virgens da América. Escrevi-as para mim, e não para os outros, contentar-me-ei, se agradarem, e se não, é sempre certo que tive o prazer de as ter composto. Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano, o aspecto em fim da natureza. Casar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento, a ideia com a paixão, cobrir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a poesia, a poesia grande e santa, a poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir. O esforço, ainda vão, para chegar a tal resultado é sempre digno de louvor, talvez seja este o só merecimento deste volume. O público julgará, tanto melhor se ele o despreza, porque o autor interessa em acabar com essa vida desgraçada, que se diz de poeta. Rio de Janeiro, julho de 1846 Poesias americanas Canção do exílio Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, Nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá, Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primores que não encontro por cá Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá Coimbra, julho 1843 Quens do das lende, vo dai citronem gluem, imagem dum kelda e gol de orange em gluem Quens do esse vol? Dain, dain Most isch, zie é Gete O canto do guerreiro Um Aqui na floresta Dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra ele dar Ouvi-me, guerreiros Ouvi-me, eu cantar Dois Valente na guerra Quem há, como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais, como eu dou? Guerreiros, ouvi-me Quem há, como eu sou? Três Quem guia nos ares? A frecha imprumada, ferindo uma presa, com tanta certeza Na altura arrojada onde eu a mandar? Guerreiros, ouvi-me, ouvi-me, eu cantar Quatro Quem tantos imigos? Em guerras preou? Quem canta seus feitos com mais energia? Quem golpes daria fatais, como eu dou? Guerreiros, ouvi-me Quem há, como eu sou? Cinco Na caça ou na lide? Quem há que me afronte? A onça raivosa Meus passos conhece O inimigo estremece E a ave medrosa Se esconde no céu Quem há mais valente? Mais destro do que eu Seis Se as matas estrujo Com os sons do boré Mil arcos se encurvam Mil setas lá voam Mil gritos reboam Mil homens de pé Eis surgem Respondem aos sons do boré Quem há mais valente? Mais forte quem é? Sete Lá vão pelas matas Não fazem ruído O vento gemendo E as malas tremendo E o triste carpido Duma ave a cantar São eles Guerreiros Que faço avançar Oito E o piaga se ruge No céu maracá A morte lá paira Nos ares frechados Os campos juncados De mortos são já Mil homens viveram Mil homens são lá Nove E então se de novo Eu toco o boré Qual fonte que salta De rocha empinada Que vai marulhosa Fremente queixosa Que a raiva apagada De todo não é? Tal eles se escoam Aos sons do boré Guerreiros Dizem-me Tão forte quem é? O canto do piaga Um Ó guerreiros Da taba sagrada Ó guerreiros Da tribu tupi Falam deuses Nos cantos do piaga Ó guerreiros Meus cantos ouvi Esta noite Era lua já morta A Yangá me vedava a sonhar Eis na horrível caverna Que hábito Rouca voz começou Me a chamar Abro os olhos Inquieto Medroso Manitos Que prodígios que viu Arde o pau De resina fumosa Não fui eu Não fui eu Que o acendi Eis rebenta Meus pés um fantasma Um fantasma De imensa extensão Liso crânio repousa A meu lado Feia cobra Se enrosca no chão O meu sangue Gelou-se nas veias Todo inteiro Ossos Carnes Tremi Frio horror Me coou pelos membros Frio vento No rosto senti Era feio Medonho Tremendo Ó guerreiros O espectro que eu vi Falam deuses Nos cantos do piaga Ó guerreiros Meus cantos ouvi Dois Por que dormes Ó piaga divino Começou minha visão a falar Por que dormes O sacro instrumento de persis Já começa a vibrar Tu não viste nos céus Um negrume toda a face Do sol ofuscar Não ouviste a coruja De dia Seus estrídulos Torva soltar Tu não viste dos bosques A coma sem aragem Vergar-se e gemer Nem a lua de fogo Entre nuvens Qual investes de sangue Nascer E tu dormes Ó piaga divino E a iangate proíbe sonhar E tu dormes Ó piaga E não sabes E não podes Alguros cantar Ouve o anúncio Do horrendo fantasma Ouve os sons Do fiel maracá Manitos já fugiram Da taba Ó desgraça Ó ruína Ó tupá Três Pelas ondas do mar Sem limites Basta selva Sem folhas E vem Artos troncos Robustos Gigantes Vossas matas Tais monstros Contém Trazem bira Dos cimos pendente Brenha espessa De vários cipó Dessas brenhas Contém vossas matas Tais e quais Mas com folhas É só Negro monstros Sustenta por baixo Brancas asas Abrindo ao tufão Como um bando De cândidas garças Que nos are espairando Lá vão Ó Quem foi das entranhas Das águas O marinho Acabou sua arrancar Nossas terras Demanda Fareja Esse monstro O que vem cá buscar? Não sabeis O que o monstro procura? Não sabeis A que vem O que quer? Vem matar Vossos bravos guerreiros Vem roubar-vos a filha A mulher Vem trazer-vos Crueza Impiedade Dons cruéis Do cruel Anhangá Vem quebrar-vos A massa valente Profanar manitos Maracás Vem trazer-vos Algemas pesadas Com que atributo Piva gemer Onde os velhos Servirem de escravos Mesmo o piaga E no escravo Há de ser Fugireis procurando Um asilo Triste asilo Por índio sertão Anhangá De prazer Há de rir-se Vendo os vossos Quão pouco serão Vossos deuses Ó piaga Conjura Sustas iras do Ferro Anhangá Manitos já fugiram Da taba Ó desgraça Ó ruína Ó tupá O canto do índio Quando o sol Vai dentro d'água Seus ardores Sepultar Quando os pássaros Nos bosques Principiam a trinar Eu a vi Que se banhava Era bela Ó deuses Bela Como a fonte cristalina Como luz de meiga estrela Ó virgem Virgem dos cristãos Formosa Porque eu te visse assim Como te via Calcar a agros espinhos Sem queixar-me Que antes me dera Por feliz de ver-te O tacap fatal Em terra estranha Sobre mim Sem temor Veria erguido Desce-me a mim Somente ver teu rosto Nas águas Como a lua Retratado Eis que os seus loiros Cabelos pelas águas Se espalhavam Pelas águas Que de vê-los Tão loiros Se enamoravam Ela erguia o colo Eburno Porque melhor os colhesse Nível colo Quem te visse Que de amores Não morresse Passará a vida inteira Contemplar-te Ó virgem Loira virgem Tão formosa Sem que a dos meus irmãos Ouvisse o canto Sem que o som do boré Que incita a guerra Me infiltrasse o valor Que me has roubado Ó virgem Loira virgem Tão formosa Às vezes Quando um sorriso Os lados seus Entreabria Era bela Ó Mais que a aurora Quando a raiar Principia Outra vez Dentre seus lábios Uma voz se desprendia Terna voz Cheia de encantos Que eu entender Não podia Que importa Esse falar Deixou-me na alma Sentir d'amores Tão sereno e fundo Que a vida me prendeu Vontade e força Há Que não queiras Tu viver comigo Ó virgem dos cristãos Virgem formosa Sobre a areia Já mais tarde Ela surgiu toda nua Onde há Ó virgem Na terra formosura Como a tua Bem como gotas De orvalho Nas folhas de flor mimosa Do seu corpo A onda em fio E se deslizava amorosa Há Que não queiras Tu vir ser rainha Aqui dos meus irmãos Qual sou rei deles Escuta Ó virgem dos cristãos Formosa Odeio tanto aos teus Como te adoro Mas queiras tu ser minha Que eu prometo Vencer por teu amor Meu ódio antigo Trocar a massa Do poder por ferros E ser Por te gozar Escravo deles Caxias Quanto és bela Ó Caxias No deserto Entre montanhas Derramada em vale De flores perenais És qual o tênue vapor Que a brisa espalha No frescor da manhã Meiga soprando A flor de manso lago Tu és a flor Que despontaste livre Por entre os troncos De robustos cedros Forte Engleba e inculta És qual gazela Que o deserto educa No ardor Da cesta De bruçada Exangue A margem da corrente Em mole cedas graças Não escondes Não singes de oiro Afronte Que descansas Na base da montanha És bela Como a virgem Das florestas Que no espelho Das águas Se contempla Firmada Em tronco anoso Mas dia ainda virá Em que te pedes Duos Que ora trajas Simples Ornatos E amável desalinho Da pompa E luxo amiga Onde cair-te Aos pés então Da poesia A serroa E da inocência Eu sinto Deprecação Tupã Ó Deus grande Cobriste o teu rosto Com denso velame De penas gentis E jazem teus filhos Clamando vingança Dos bens Que lhes deixe Da perda infeliz Tupã Ó Deus grande Teu rosto Descobrei Bastante sofremos Com tua vingança Já lágrimas Tristes choraram Teus filhos Teus filhos Que choram Tão grande mudança A Angá Empiedoso Nos trouxe de longe Os homens Que o raio Manejam cruentos Que vivem sem pátria Que vagam Sentindo Trás do ouro Correndo Voraces Sedentos E a terra Em que pisam E os campos E os rios Que assaltam São nossos Tu és nosso Deus Por que lhes concedes Tão alta pujança Se os raios de morte Que vibram São teus Tupã Ó Deus grande Cobriste o teu rosto Com denso velame De penas gentis E jazem teus filhos Clamando vingança Dos bens Que lhes deixe Da perda infeliz Teus filhos valentes Temidos na guerra No albor da manhã Com fortes Que os vi A morte Pousava Nas plumas Da frecha No gume Da massa No arco Tupi E hoje Em que apenas A enchente Do rio Cem vezes He visto Crescer E baixar Já restam Bem poucos Dos teus Que ainda Possam Dos seus Que já Dormem Os ossos Levar Teus filhos Valentes Causavam Terror Teus filhos Enchiam As bordas Do mar As ondas Coalhavam De estreitas E garas De frechas Cobrindo Os espaços Do ar Já hoje Não caçam Nas matas Frondosas A corça Ligeira O trombudo Coati A morte Pousava Nas plumas Da frecha No gume Da massa No arco Tupi O piaga Nos disse Que breve Seria Aqui Nos infliges Cruel Punição E os teus Inda vagam Por serras Por vales Buscando Um asilo Por índio Sertão Tupã Ó Deus Grande Descobre O teu rosto Bastante Sofremos Com tua Vingança Já lágrimas Tristes Choraram Teus filhos Teus filhos Que choram Tão grande Tardança Descobre O teu rosto Ressurjam Os bravos Que eu vi Combatendo No albor Da manhã Conheçam Te os feros Confessem Vencidos Que és Grande Te vingas Coés Deus Ó Tupã O soldado Espanhol 1 O céu Era azul Tão meigo E tão brando A terra Tão erma Tão quieta E saudosa Que a mente Exultava Mais longe Escutando o mar A quebrar-se Na praia Arenosa O céu Era azul E na cor Semilhava Vestido Sem nódo A de pura Donzela E a terra Era noiva Que bem Se arreava De flores Matizes Mais vária Mais bela Ela era Brilhante Qual o raio Do sol E ele arrogante De sangue Espanhol E o espanhol Muito amava A virgem Mimosa E dela Ela amante Ele zeloso Dos amores Da donzela Um soldado Visage Veugo Ó Que revelera Leis Trougres Leis Mistérios Que recém Entendei Abordeus Amante Solitaires Danzela E abandon Deus Chacha Mour A Moura Foi Ele tão nobre Folgando De chamar-se Escravo Dela E ele Disse Vês O céu E ela Disse Vejo Sim Mais polido Que o polido Do meu véu Azul Setim Torna-lhe Ele Ó Quanto é doce Passar-se Uma noite Assim Por entre os Vidros pintados Da igreja antiga A luzir Não veis luz Vejo E não sentes de haveres Meigo sentir É doce ver entre as sombras A luz do templo A luzir E o mar Além Preguiçoso Não veis tu Em calmaria É belo mar Porém sinto Só de o ver Melancolia Que mais Que mais o teu rosto Enfeita Que um sorriso De alegria E eu Tão bem Acho Em ser triste Do que alegre Mais prazer Sou triste Quando em ti penso Que só me falta morrer Mesmo a tua voz Saudosa Vem minha alma Entristecer E eu sou feliz Como agora Quando me falas Assim Sou feliz Quando se riem Os lábios Teus de carmim Quando dizes Que me Adoras Eu sinto o céu Dentro em mim Estu só meu Deus Meu tudo Estu só meu puro amar Estu só que o pranto Podes dos meus olhos Enxugar Com ela repete o amante Estu só meu puro amar E o céu era azul Tão meigo E tão brando E a terra tão erma Tão só Tão saudosa Que a mente exultava Mais longe Escutando o mar A quebrar-se Na praia Arenossa 2 Ai si Don Caljouro de Rui Demai Apres em core E o faldra E o espanhol viril Nobre e formoso No bandolim Seus amores Dizia mavioso Cantando assim Já me vou Por mar em fora Daqui longe A mover guerra Já me vou Deixando tudo Meus amores Minha terra Já me vou Lidar em guerras Vou-me a índio ocidental Hei de ter novos amores De guerras Não temas ao Não chores Não Tão coitada Não chores Por ter ou deixar Não chores Que assim me custo Pranto meu sofrear Não chores Sou como Cid partindo Para a campanha Não ceifarei tantos louros Mas terei pena tamanha E amante que assim O via partir-se Tão desditoso Vai Mas volta Lhe dizia Volta Sim Vitorioso Como Cid Oh Crua sorte Não me vou nesta campanha Guerrear contra o crescente Porém sim Contra os de Espanha Não me aterram Porém sinto Serrar-se o meu coração Sinto deixar-te Meu anjo Meu prazer Minha afeição Como é doce O romper de alva É-me doce O teu sorrir Doce e puro Qual de estrela De noite O meigo luzir Eram meus teus pensamentos Teu prazer Minha alegria Dourada fonte De encantos Fonte da minha poesia Vou-me longe E o peito levo rasgado De acerbador Vê Hugo Mas comigo vão teus votos Teus encantos Teu amor Já me vou lidar em guerras Vou-me a índio ocidental Hei de ter novos amores De guerras Não temas ao Esta era a canção Que acompanhava no bandolim Tão triste Que de triste Não chorava dizendo assim 3 Quero Pagens Selados de net Quero em punho nebriz E falcão Coé promessa De grande caçada Fresca aurora De amigo verão Quero tudo luzindo Brilhante Curta espada E venábula e punhal Cães e galgos Faregem diante Leve odor De sanhudo animal E ai do gamo Que eu vir na coltada Corsa Onagro Que eu primo avistar Que o venábula Nos ares voando Liade o salto No meio quebrar Eia Avante Dizia folgando O fidalgo mancebo Loução Eia Avante E já todos galopam Trás do moço Soberbo infanção E partem Qual do arco Arranca e voa Nos amplos ares Mais veloz que a vista A pluma e a seta Da entesada acorda Longe o eco Reboa Já mais fraco Mais fraco ainda Pelos ares voa Dos cães dúbio Latir se escuta apenas Dos ginete estropel Rinchar distante Que em lufadas O vento traz por vezes Já som nenhum Se escuta Que? Latido de cães Incerto Ao longe? Não Foi vento na torre Castelão batendo a caso Nas seteiras a caso Sibilando Do castelo feudal Deserto agora O conde deu o sinal da partida A caça Meus amigos Burger Quatro Já o sol se escondeu Cobre a terra Belo manto De frouxo luar E o ginete Que esporas atracam Nitre corre Sem nunca parar Da coltada Nas índias ramagens Vai sozinho Mancebo infanção Vai sozinho Afanoso trotando Sem temores Sem páginas Sem cão Companheiros da caça A perdido A perdido No aceso caçar A perdido E não sente receio De sozinho Nas sombras trotar Corneburne Embocou muitas vezes Muitas vezes De si deu sinal Bebe atento a resposta E não ouve outro som Responder-lhe Inda mal E o ginete Que esporas atracam Nitre corre Sem nunca parar Já o sol se escondeu Cobre a terra Belo manto De frouxo luar Cinco Silêncio grato Da noite Quebram sons Duma canção Que vai dos lábios De um anjo Do que escuta Ao coração Dizia a letra mimosa Saudades de muito amar E o infanção enleiado Voz A L. Rorais Em Alcune Maison Alcune Ve Hugo De Rosé A Rosé La Rose A Moins De Fraixil Henrique Quatro Atento Pôs-se a escutar Era em cantos Voz tão doce Incentivo a essa ternura Gerava delícias Na uma sonhar De a vela aventura Queixosa cantava A esposa do guerreiro Que partiu Largos anos São passados Missiva dele Não viu Parou Escutando ao perto Responder-lhe Outra canção Era a terna Voz que ouvia Lisonjeira Do infanção Tenho castelo soberbo Num monte Que beijam rio De terras tenho No doirojeiras Sem de lavradio Tenho lindas aquenéias Tenho páginas E matilha Tenho os melhores Jinetes dos Jinetes De Sevilha Tenho punhal Tenho espada De alfageme Alta feitura Tenho lança Tenho adaga Tenho completa armadura Tenho fragatas Que singem dos mares A linfa clara Que vão preando Piratas Pelas rochas De Megara Dou-te o castelo soberbo E as terras Do fértil doiro Dou-te Jinetes e páginas E a espada De pomo de oiro Der a completa armadura E os meus barcos De alto mar Que nas rochas De Megara Vão piratas Cativar Fala de amores Teu canto Fala de acesa Paixão A Senhora Quem tivera Dos agrados Teus condão Eu sou mancebo Sou nobre Sou nobre moço Infanção Assim pudesse O meu canto Algemar-te coração Ó dona Que eu dera tudo Por vencer-te Essa isenção Atento escutava A esposa do guerreiro Que partiu Largos anos São passados Missiva dele Não viu Mas da letra Que escutava Delícias Não me assentiu 6 E noutra noite Saudoso Bem junto Dela sentado Cantava brandas Indeixas O gardingo Namorado Careço De ti Meu anjo Careço Do teu amor Como da gota De orvalho Carece No prado A flor Prazeres Que eu nem sonhava Teu amor Me fez gozar A Que não queiras Senhora Minha dita Arrematar O teu marido É já morto Notícia dele Não soa Pois desta gente Guerreira Bastos Ceifa A morte A toa Ventura Me fora Ver-te Nos lábios Teus Um sorriso Delícias Me fora Marte Gozar-te Meu paraíso Sinto aflição Quando choras Se te rias Sinto prazer Se te ausentas Fico triste Que só me Falta morrer Careço De ti Meu anjo Careço Do teu amor Se tu voulais Madeleine Genteferais Chantelaine Jesus Leconte Roger Kit Por Moisés Chalmieres Amuins Que tu me Preferes Que geme Face Berger Ve Hugo Como da gota De orvalho Carece No prado A flor Sete Era noite Ibernal Girava dentro Da casa Do guerreiro Riso A dança E reflexos De luz E sons E vozes E deleite E prazer E fora A chuva A escuridão A tempestade E o vento Rugindo solto Indômito E terrível Entre o negror Do céu E o horror Da terra Na geral Confusão Os céus E a terra Horrenda Simpatia Alimentavam Ferve dentro O prazer Reina o sorriso E for a teritar Fria Medonha Marcha a vingança Pressurosa E torva E torva Traz na destra O punhal No peito A raiva Nas faças Palidez Nos olhos Morte O infanção Extremoso Enchi a rasa A taça De licor Mimoso E velha Dá usança Ao brinde Convidando a todos Em honra Da esposada A noiva Exclama E a porta Rende De sede E franca E livre Introduz O tufão E um vulto Assoma Altivo E colossal Em honra Brada Do esposo Deslembrado E a taça Empunha Mas antes Que o licor Chegasse aos lábios Desmaiada E por terra Jaza a esposa E a destra Do infanção Maneja o ferro Porque tão grande Afronta Lávio sangue Pouco Bem pouco Para injúria Tanta Debalde o fez Que ligou Feja o sangue De ampla ferida No sinistro lado E ao pé Da esposa O assassino Surge Coa o sangrento Punhal Na destra Alçado A flor Purpura Que matiza O prado Se o vento Da manhã Lhe entor No cálix Perde aroma Talvez Porém Mais belo Colorido Lhe vem Do sol Nos raios As fagueiras Feições Daquele rosto Assim foram Tão bem Não foi Do tempo Fatal Perpassar As faces Lindas L Apples Don Tonou Ns Sou Viem Viem E o V Apunir Tavia Infame Feme V Hugo Nota-lhe Ele as feições Longa vida De amor Em longos Beijos Qual jamais Não provou E as iras Todas dos Elos Vingadores Descansaram No peito De sofrer Cansado E cheio Cheio Qual na praia Fica esponja Quando a vaga Do mar Passou Sobre ela Num relance Fugiu Minais No vulto Como o raio Que luz Um breve Instante Sobre a terra Baixou Deixando a morte Poesias Diversas Aleviana És engraçada E formosa Como a rosa Como a rosa Em mês de abril És como a nuvem Dourada Deslizada Deslizada Em céus De anil Tu és Vária E melindrosa Qual formosa Borboleta Num jardim Que as flores Todas afaga E divaga Em devaneio Sem fim És pura Como uma estrela Doce e bela Que treme Incerta no mar Mostras nos olhos Tua alma Terna e calma Como a luz De alma Luar Solvem Femme Vari Be Info Oeste Que S Y Fia Francisco 1 Tuas formas Tão donosas Tão aerosas Formas Formas da terra Não são Pareces anjo Formoso Vaporoso Vindo da etérea Mansão Assim Beijar-te receio Contra o seio Eu tremo De te apertar Pois me parece Que um beijo É só beijo Para o teu corpo Quebrar Mas não digas Que és só minha Passazinha A vida Como aventura Que te não vejam Brincando E folgando Sobre a minha Sepultura Tal Os sepulcros Colora A bela Aurora De fulgores Radiante Tal A vaga Mariposa Brinca E pousa De um cadáver No semblante A minha Musa Minha Musa Não é como Ninfa Que se eleva Das águas Gentil Com um Sorriso Nos lábios Mimosos Com requebros Com ar Senhoril Nem lhe Pousa Nas faces Redondas Dos fagueiros Anelos A cor Nesta terra Não tem Uma S Perrança Nesta terra Não tem Um amor Como fada De meigos Encantos Não habita Um palácio Encantado Que era Em meio De matas Sombrias Que era A beira Do mar Levantado Não tem Ela Uma Senda Florida Gratia Musa Tibi Nanto Solatia Praebes Ovidio De perfumes De flores Bem cheia Onde Veigue Compassos Incertos Quando o Céu De Luzeiro Se Alpendres Dos Senhores Não É Que Ela Reside Ao Banquete Do Grande Em La Mesa Onde Gira O Falerna Em Taças De Oiro Não É Que Ela Preside Ela Ama Solidão Ama O Silêncio Ama O Prado Florido A Selva Umbrosa E Da Rolo Carpir Ela Ama A Viração Da Tarde Amena O Sussurro Das Águas Os Acentos De Profundo Sentir De Inflorava E Burne A Lira De Que Me Serve A Mim Canções Que A Turba Nutre Inspira Exalta Nas Cordas Magoadas Me Não Pousam Da Lira De Marfim Correm Meus Dias Lacrimosos Tristes Como A Noite Que Estende As Negras Asas Por Céu Negro E Sem Fim É Triste A Minha Musa Como É Triste O Sincero Verter De Amargo Sino Ao Monge Vai Perder Na Extensão De Ameno Prado Da Tarde No Cair Quando Nasce O Silêncio Envolto Em Trevas Quando Os Astros Derramam Sobre A Terra Merencora O Luzir Ela Então Sem Destino Erra Por Vares Erra Por Altos Montes Onde A Enxada Fundo E Fundo Cavou E Para Perto Jovial Pastora Cantando Passa E Ela Cisma Ainda Banho E Lento Passo Cantando Em Voz Sonora Porém Baixa Vem Andando Os Pastores Outras Vezes Também No Cemitério Em Certa Volve O Passo Soletrando Recordações Da Vida Roço Negro Cipreste Calca O Musgo Que O Tempo Fez Brotar Por Entre As Fendas Da Pedra Carcomida Então Corre O Meu Pranto Muito E Muito Sobre As Úmidas Cordas Da Nesse Pobre Cemitério Quem Já Me Der Um Lugar Esta Vida Mal Vivida Quem Já Madera Acabar Tenho Inveja Ao Pegureiro Da Pastora Invejo A Vida Invejo O Sono Dos Mortos Sob A Laje Carcomida Se Qual Pegão Tormentoso O Sopro Da Desventura Vai Bater Potente A Porta De Sumida Sepultura Uma Voz Não Lhe Responde Não Lhe Responde Da Vida Morte Foi Seu Extremo Sofrer Que LH Importa A Desventura Ela Passou Qual Gemido Da Brisa Em Meio Da Mata De Verde Alecrim Florido Quem Me Der A Ser Como Eles Quem Me Der A Descansar Nesse Pobre Cemitério Quem Me Der O Meu Lugar E Quo Os Sons Das Arpas De Anjos Da Minha Arpa Os Sons Casar Desejo A Que Eu Não Morra Sem Provar Ao Menos Sequer Por Um Instante Nesta Vida Amor Igual Ao Meu Dá Senhor Deus Que Eu Sobre A Terra Encontre Um Anjo Uma Mulher Uma Obra Tua Que Sinta O Meu Sentir Uma Alma Que Me Entenda Irmã Da Minha Que Escute O Meu Silêncio Que Me Siga Dos Ares Na Amplidão Que Em Laço Estreito Unidas Juntas Presas Deixando A Terra E O Lodo Aos Céus Remontem Num Êxtase De Amor Seus Olhos E Põe Morir Metastásio Seus Olhos Tão Negros Tão Belos Tão Puros De Vivo Luzir Estrelas Incertas Que As Águas Dormentes Do Mar Vão Ferir Seus Olhos Tão Negros Tão Belos Tão Puros Tem Meiva Expressão Mais Doce Que A Brisa Mais Doce Que O Nauta De Noite Cantando Mais Doce Que A Frauta Ó Rouvre Teis Grandes Eus Dont La Palpiera E Tremble Teis Eus Plens De Langueu Leu Regard Deste Si Beal Quando Nus Somes An Sembre Rouvre Leis Se Regard Man Que Amavi E Sembre Que Tu Fermes Tom Coeur Turquete Quebrando A Solidão Seus Olhos Tão Negros Tão Belos Tão Puros De Vivo Luzir São Meigos Infantes Gentis Engraçados Brincando A Sorrir São Meigos Infantes Brincando Saltando Em Jogo Infantil Inquietos Travessos Causando Tormento Com Beijos Nos Pagam A Dor De Um Momento Com Modo Gentil Seus Olhos Tão Negros Tão Belos Tão Puros Assim É Que São Às Vezes Luzindo Serenos Tranquilos Às Vezes Vulcão Às Vezes Ó Sim Derramam Tão Fraco Tão Frouxo Brilhar Que A Mim Me Parece Que O Ar Lhes Falece E Os Olhos Tão Meigos Que O Pranto Me Desce Me Fazem Chorar Assim Lindo Infante Que Dorme Tranquilo Desperta Chorar E Mudo E Cisudo Cismando Mil Coisas Não Pensa A Pensar Nas Almas Tão Puras Da Virgem Do Infante Às Vezes Do Céu Cai Doce Harmonia Duma Arpa Celeste Um Vago Desejo E A Mente Se Veste De Pranto Com Um Véu Quer Sejam Saudades Quer Sejam Desejos Da Pátria Melhor Eu Amo Seus Olhos Que Choram Sem Causa Um Pranto Sem Dor Eu Amo Seus Olhos Tão Negros Tão Puros De Vivo Fulgor Seus Olhos Que Exprimem Tão Doce Harmonia Que Falam De Amores Com Tanta Poesia Com Tanto Pudor Seus Olhos Tão Negros Tão Belos Tão Puros Assim É Que São Eu Amo Esses Olhos Que Falam De Amores Com Tanta Paixão Inocência Ó Meu Anjo Vem Correndo Vem Tremendo Do teu Rosto Qual Marfim De Carmin Tinge Um Nada Cor Mimosa É Belo Pudor Mas Choro É Deploro Que Assim Sejas Medrosa Por Inocente Tens Medo De Tão Cedo De Tão Cedo Ter Amor Mas Sabe Que A Formosura Pouco Dura Pouco Dura Como A Flor Corre A Vida Pressurosa Como A Rosa Como A Rosa Na Corrente Amanhã Terás Amor Como A Flor Como A Flor Fenece A Gente Hoje Ainda Estu Donzela Pura E Bela Cheia De Meigo Pudor Amanhã Menos Ardente De Repente Talvez Sintas Meu Amor Pedido Ontem No Baile Não Me Atendias Não Me Atendias Quando Eu Falava Sainz No Merle Non Cui Fault Ben E Tire S Belvi De Mim Bem Longe Teu Pensamento Teu Pensamento Bem Longe Errava Eu Vi Teus Olhos Sobre Outros Olhos Sobre Outros Olhos Que Eu Odiava Tu Lhe Sorriste Com Tal Sorriso Com Tal Sorriso Que Apunhalava Tu Lhe Falaste Com Voz Tão Doce Com Voz Tão Doce Que Me Matava Ó Não Lhe Fales Não Lhe Sorrias Se Então Só Corrias Es Rimentar Me Ó Não Lhe Fales Não Lhe Sorrias Não Lhe Sorrias Que Era Matar Me O Desengano Já Vigílias Passei Namorado Doces Horas De Insônia Passei Já Meus Olhos D'amor Fascinado Em Verso A Meu Amor Empredi Meu Amor Era Puro Extremoso Era Amor Que Meu Peito Sentia Eram Lavas De Um Fogo Teimoso Eram Notas De Meiga Harmonia Harmonia Era Ouvir Sua Voz Era Ver Seu Sorriso Harmonia E Os Seus Modos E Gestos E Ditos Eram Graças Perfume Magia E O Que Era O Teu Amor Que Me Embalava Mais Do Que Meigos Sons De Meiga Lira Um Dia O Decifrou Não Mais Que Um Dia Findimento E Mentira Tão Belo Nosso Amor Foi Só De Um Dia Como Uma Flor Por Que Tão Cedo Talismã Quebraste Do Nosso Amor Por Que Num Só Instante Assim Partiste Essa Nossa Cadeia De Bom Grado A Sofreste Essa Lembrança Ainda Hoje Me Recreia Qual Insensato Fui Busquei Firmeza Qual Em Ondas De Areia Movediça Na Mulher Não Achei E Da Esperrança Que Eu Via Tão Donosa Sorrir Dentro Em Minha Alma As Longas Asas Doido Inécio Cortei E Tu Vais Caprichosa Prosseguindo Essa Esteira De Amor Que Julgas Cheia De Flores Bem Gentis Podes Ir Que Os Meus Olhos Te Não Vejam Longe Longe De Mim Mas Que Em Minha Alma Eu Sinta Coés Feliz Podes Ir Que É Desfeito Nosso Laço Podes Ir Que O Tormenta Que Tão Grato Me Foi Que Me É Tão Duro Comigo Morrerá Tão Belo Nosso Amor Foi Só De Um Dia Como Uma Flor Ó Que Bem Cedo Talismã Quebraste Do Nosso Amor Minha Vida E Meus Amores Quando No Albor Da Vida Fascinado Com Faz Que Gepuísse Aimer S Belvi Quanto É Bela Esta Vida Assim Vivida Agora Logo Aqui Além Notando Uma Pedra Uma Flor Uma Lindeza Um Seixo Da Corrente Uma Conchinha Beira Marcolhida Foi Esta Infância Minha A Juventude Falou Me Ao Coração Amemos Disse Porque Amar É Viver E Esta Era Linda Como Ela Tinha Um Que De Anelos Meigos Artífice Sublime Feiticeiro Sorrir Dos Lábios Dela Prendeu Meu Coração Julguei O Ao Menos Aquela Outra Sorria Tristemente Como Um Anjo No Exílio Ou Como Cálix De Flor Pendida E Murcha E Já Sem Brilho Humilde Flor Tão Bela E Tão Cheirosa No Seu Deserto Perfumando Os Ventos Eu Morrer Feliz Dizia Eu Dalma Se Pudesse Enxertar Uma Esperança Naquela Alma Tão Pura E Tão Formosa E Um Alegre Sorrir Nos Lábios Dela Afogais Borboletas Flores Todas Elege E Liba E Uma E Outra E Foge Sempre Em Novos Amores Em Levada Neste Meu Paraíso Fui Como Ela Inconstante Vagando Em Mar De Amores O Amor Sincero E Fundo E Firme E Eterno Como Mar Em Bonança Meigo E Doce Do Templo Como A Luz Perene E Santo Não Nunca O Senti Somente O Viço Tão Forte Dos Meus Anos Por Amores Tão Fáceis Quanto Em Dinos Fui Trocando Quanto Fui Louco Ó Deus Em Vez Do Fruto Sazonado E Maduro Que Eu Podia Como Em Jardim Colher Mordi No Fruto Pútrido E Amargo E Rebuçado Em Cinzas Como Infante Glutão Que Se Não Senta A Mesa De Seus Pais Dá Meu Deus Que Eu Posso Amar Dá Que Eu Sinto Uma Paixão Torna Me Virgem Minha Alma E Virgem Meu Coração Um Dia Em Cua Eu Sentei Me Junto Dela Sua Voz Murmurou Nos Meus Ouvidos Eu Te Amo Ó Anjo Que Não Possa Eu Crer Te Ela Certo Não É Mulher Que Vive Nas Fezes Da Desonra Em Cujos Lábios Só Mentira E Traição Eterno Habitam Tenho Uma Alma Inocente Um Rosto Belo E Amor Nos Olhos Mas Não Posso Crê-la Dá Meu Deus Que Eu Posso Amar Dá Que Eu Sinto Uma Paixão Torna Me Virgem E a vi Que a medo Ter na voz Lhe escutei Sonhei Contigo Inefável Prazer Banhou Meu Peito Senti Delícias Mas A sós Comigo Pensei Talvez E Já Não Pude Crê-la Ela Tão Meiga E Tão Cheia De Encantos Ela Tão Nova Tão Pura E Tão Bela Amar Me Eu Que Sou Meus Olhos Enxergam Enquanto Duvida Minha Alma Sem Crença De Força Exaurida Já Farta Da Vida Que Amor Não Doirou Malgrado Meu Crer Não Posso Malgrado Meu Que Assim É Queres Ligar Te Comigo Sem No Amor Ter Crença E Fé Antes Vai Colar Teu Rosto Colar Teu Seio Nevado Contra O Seio Mudo E Frio Contra O Seio Dunfinado Ou Suplica Deus Comigo Que Me Dê Uma Paixão Que Me Meu Peito As Aflições Rebentam Aivadas De Sofrer Acerbo E Duro Quando A Desgraça O Coração Me Arrocha Em Círculos De Ferro Com Tal Força Que Dele O Sangue Em Borbotões Golfeja Quando Minha Alma De Sofrer Cansada Bem Que Afeita Sofrer Sequer Não Pode Ness Uma Dior Dolore Dante Clamar Senhor Piedade E Que Os Meus Olhos Rebeldes Uma Lágrima Não Vertem Do Mar De Angústias Que Meu Peito Oprime Volvo Aos Instantes De Ventura E Penso Que A Sóis Contigo Em Prática Serena Melhor Futuro Me Algurava As Doces Palavras Tuas Sofregos Atentos Sorvendo Meus Ouvidos Nos Teus Olhos Lendo Os Meus Olhos Tanto Amor Que A Vida Longa Bem Longa Não Bastar Ainda Porque De Os Ver Me Saciasse O Pranto Então Dos Olhos Meus Corre Espontâneo Que Não Mais Te Verei Em Tal Pensando De Martírio Escalar Sinto Em Meu Peito Tão Grande Plenitude Que A Minha Alma Sente Amargo Prazer De Quanto Sofre Tristeza Que Lê Da Noite Este Ar Embalsamado Este Silêncio Armônico Da Terra Que Serena Prazer Na Alma Cansada Não Espreme Não Filtra Não Difunde A Brisa Lá Sussurra Na Folhagem De Espeças Matas De Árvores Robustas Que Velam Sempre Sóis Que A Deus Eleva Um Misterioso Coro Que Do Bardo A Crença Quase Morta Ainda Alimenta É Esta Hora Mágica De Encantos Hora De Inspirações Dos Céus Decidas Que Em Delírio De Amor Os Céus Remontam Aqui Da Vidas Lástimas Infindas Dume Errado Egoísmo A Voz Ruidosa Não Chegam Nem Soluços Risos Festas Hilaridade Vã De Turba Incauta Nécia De Ruim Futuro Ou Queixa Amarga De Decrépito Velho Enfermo Exangue Nem Do Mancebos Às Doidos Preso Ao Leito Do Sofrer Na Flor Da Vida Aqui Reina O Silêncio O Religioso Morno Sossego Que Povoa As Ruínas E O Mausoléu Soberbo Carcomido E O Templo Majestoso Em Cuja Nave Suspira Ainda Nota Maviosa O Derradeiro Arfar De Órgão Solene Em Puro Céu A Lua Resplandece Melancólica E Pura Simelhando Gentil Viúva Que Pranteia O Extinto O Belo Esposo Amado E Vem De Noite Vivendo Sem Uma Estrela Azul Sem Mancha A Lua Equilibrada Num Céu De Nuvens E O Frescor Da Tarde E O Silêncio Da Noite Adormecida Que Imagens Vagas De Prazer Desenha Amo Tudo Que Dá No Peito E Na Uma Tréguas Ao Recordar Tréguas Ao Pranto A Veemência Da Dor A Pertinácia Tenais E A Serba De Cruéis Lembranças Amo Estar Só Com Deus Porque Nos Homens Achar Não Pude Amor Nem Pude Ao Menos Sinal De Compaixão Achar Entre Eles Mentir Um Achei Mas Este Ócio Feliz Descansa Agora Enquanto Aos Ventos E Ao Cru Furor Das Verde Negras Ondas Da Minha Vida Barca Ventureira Insano Confiei Em Céu Diverso Luz Em Com Luz Diversa Estrelas Dambos Ai Triste Que houve Tempo Em que Eu Julgava As Duas Uma Só Seu Mesmo Brilho Uma E Outra Nos Céus Meigas Brilhavam Hoje Senti-la A Dele Enquanto A Minha Entre Nuvens Sem Luz Se Perde Agora Meu Deus Foi Bom Assim No Imenso Pego Mais Uma Gota De Amargor Que Importa Que Importa O Fel Na Taça Do Absinto Ou Numa terra Antigamente Existia Um Trovador Na Lira Su Inocente Só Cantava O Seu Amor Nenhum Saral Se Acabava Sem A Lira De Marfim Ele Cantava Tudo O Que Merece De Ser Cantado O Que Há Na Terra De Grande De Santo O Amor E A Virtude Pois Cantar Tão Alto E Doce Nunca Alguém O O O Quer Donzela Que Ardona Que Sentirá Comoção Pular Linalma Escutando Do Trovador A Canção De Jasmins E De Asucenas A Front Su Adornou Mas Só A Rosa Da Amada Na Lira Amante Pois Ou E O Trovador Conheceu Que Era Traído Por Fim Pôs-se Andar E Só Se Ouvia Nos Seus Lábios Ai De mim Em Lutou De Negro Fuma Rosa De Seu Amor Que Meio Oculta Se Via Na Gorra Do Trovador Como Virgem Dela Morta Da Idade Na Linda Flor Que Parece O Dotrajando A Sorrir Se De Amor No Meio Do Seu Caminho Gentil Donzela Encontrou Canta Disse E As Cordas De O Vibrando O Triste Cantou Teu Rosto Engraçado E Belo Tem A Lindeza Da Flor Mas É Risonho Teu Rosto Não Tens De Sentir Amor Mas Tão Bem Por Esse Dia Que Viverás Com Uma Flor Mimosa Engraçada E Bela Não Tens De Sentir Amor Ó Não Queiras Por Deus Homem Que Tem Atingido A Larga Testa De Palor Sente Fundo A Paixão E Tu No Mundo Não Tens De Sentir Amor Sorriso Jovial Te Enfeita Os Lábios Nas Faces De Jasmim Tens Rosa Cor Fundo Amor Não Se Ri Não É Corado Não Tens De Sentir Amor Mas Se Queres Amar Eu Te Aconselho Que Não Guerreiro Escolhe Um Trovador Que Não Tem Um Punhal Quando É Traído Que Vinde O Seu Amor Do Trovador Pelo Rosto Torva Raiva Se Cantou Aos Homens Da Mulher Enganam Sempre O Sorriso O Amor É Este Breve Como É Breve Aquele Sorriso Enganador Teu Peito Por Amor Donzel Suspira Que É De Jovens Amar A Formosura Mas Sabe Que A Mulher Que Amor Te Jura Dos Lindos Lábios Seus Cospe A Mentira Já Frenético Amor Cantei Na Lira Delícias Já Sorvi Num O Amor É Como Aragem Que Murmura Da Tarde No Cair Pela Folhagem Não Volta O Mesmo Amor A Formosura Bem Como Nunca Volta A Mesma Aragem Não Queiras Amar Não Pois Que A Esperança Se Arroja Além Do Amor Por Largo Espaço Tens Brilhando Ao Sol A Forte Lança Tens Longa Espada Cintilante De Aço Tens A Fina Armadura De Rião Tens Fogoso Corcel Todo Arreado Que Mais Veloz Que Os Ventos Sorve A Terra Tens Duelos Tens Justas Tens Torneios Que Os Fracos Corações De Medo Serro Tens Pagens Tens Valetes Escudeiros E A Marcha Foita A Percebida Em Guerra Do Luzido Esquadrão De Mil Guerreiros Ó Não Queiras Amar Como Entre A Neve O Gigante Vulcão Borbulha E Ferve E Sulfúria Chama Pelos Ares Lança Que Após O Seu Cair Torna-se Fria Assim Tu Acharás Petrificada Bem Como A Lava Ardente Do Vulcão A Lava Que Teu Peito Consumia No Peito Da Mulher Ou Cinza Ou Nada Não Frio Mas Gelado Coração E O Trovador Despeitoso De Prata As Cordas Quebrou E Apenas De Chumbo Seu Fado A Lastimar Começou Que Triste Que É Neste Mundo O Fado De Um Trovador Que Triste Que É Bem Que Tenha Sua Lira E Seu Amor Quando Em festejos Descanta Rasgado Peito Com Dor Mimoso Tem De Cantar Na Sua Lira O Amor Como A Um Servo Vio Ordena Um Orgulhoso Senhor Canta Diz Que Apenas Lhe Dou Injustas De Amor Minha Dama Quer Ouvir Te Canta Truão Trovador Manda A Mulher Que Nos Deixe De Beijos Murchada Flor Canta Truão Quer Ouvir Te Um Terno Canto De Amor Mas Se A Mulher Que Ele Adora Atraiçou O Seu Amor Embalde Busca Seu Lado Um Punhal O Trovador Se Escuta Palavras Dela Que A Outro Juram Amor Embalde Busca Seu Lado Um Punhal O Trovador Se Vê Luzir De Alguns Lábios Um Sorriso Mofador Embalde Busca Seu Lado Um Punhal O Trovador Que Triste Que É Neste Mundo O Fado De Um Trovador Pesar Lhe Da Sua Lira Dá Lhe Pesar Seu Amor E O Trovador Neste Ponto A Engano Amor Delírio Engano Sobre A Terra Amor Tão Bem Fruí A Vida Inteira Concentrei Num Só Ponto Amá-la E Sempre Amei Dedicação Ternura Extremos Cismou Meu Coração Cismou Minha Alma Minha Alma Que Na Taça Da Aventura Vida Breve D' Amor Sorveu Gostosa Eu E Ela Ambos Nós Na Terra Ingrata Oasis Paraíso Éden O Templo Tempo Com A Foice Rose Quebrou No Encanto Doce Encanto Que O Amor Nos Fabricara E Eu Sempre A Via Quer Nas Nuvens De Oeiro Quando Ia O Sol Nas Vagas Sepultar-se Ou Quer Na Branca Nuvem Que Velava Underline O Círculo Da Lua Quer No Manto De Alvacenta Neblina Que Baixava Sobre As Folhas Do Bosque Mudo E Grave Da Tarde No Cair Nos Céus Na Terra A Ela A Ela Só Viam Meus Olhos Seu Nome Sua Voz Ouvia-os Sempre Ouvia-os No Gemer Da Parda Rola No Trépido Correr Da Veia Argêntia No Respirar Da Brisa No Sussurro Do Arvoredo Frondoso Na Harmonia Dos Astros Inefável O Seu Nome Nos Fugitivos Sons De Alguma Frauta Que Da Noite O Silêncio Realçavam Os Ares E Amplidão Divinizando Ouviam Meus Ouvidos E De Ouvi-lo Arfava De Prazer Meu Peito Ardente A Quantas Vezes Quantas Junto Dela Não Senti Sua Mão Tremer Na Minha Não Escutei Um Lânguedo Suspiro Que Vinha Lá Do Peito A Flor Dos Lábios Deslizar Se Morrer Do E Seus Cabelos A Mágica Fragrância Respirando Y Eu Lanto Que Em Su Cólera Derrama Laudera Paga Deu Antigo Amor Zorrila Escutando-lhe A Voz Doce Pausada Mil Venturas Colhidos Lábios Dela Que Instantes De Prazer Me Futuravam Cada Sorriso Seu Era Uma S Perrança E Cada S Perrança Enlouquecer De Amores E Eu Amei Tanto Oh Não Não Onde Os Homens Saber Que Amor A Ingrata Havia Eu Dado Que Afetos Merindrosos Que Em Meu Peito Tinha Guardado Para Ornar-lhe A Fronte Oh Não Morra Comigo Meu Segredo Rebelde Coração Murmura Embora Que De Vezes Pensando A sós Comigo Não Disse Eu Entre Mim Anjo Formoso Da Minha Vida Que Farei Se Acaso Faltar Me No Mundo Que Farei Como Estrangeiro Pelas Vagas Cruéis A Praia Inóspite Zanime Arrojado Eu Que Isto Disse Existo E Penso E Não Morri Não Morro Do Que Outrora Senti Do Que Ora Sinto De Pensar Nela De Arrever Em Sonhos Do Que Fui Do Que Sou E Ser Podia Existo E Ela De Mim Já Esquecida Esquecida Talvez De Amor Tamanho Derramando Talvez Noutros Ouvidos Frases Doces De Amor Que Dos Seus Lábios Tantas Vezes Ouvi Que Tantas Vezes Em Êstase Divino Aos Céus Me Alçaram Que Dando A Terra Ingrata O Que Era Terra Minha Alma Além Das Nuvens Transportaram Existo Como Outrora No Meu Peito Ferve Do Coração Pular Sentindo Todo Fogo Da Vida Derramando Em Queixas Mulheris Em Moles Versos E Ela Ela Talvez Nos Braços Doutrem Com Sua Vida Alimenta Uma Outra Vida Com Seu Coração O De Outro Amante Que Mais Feliz Do Que Eu Inferno A Goza Ela Que Eu Respeitei Que Eu Venerava Como A Relíquia Santa A Quem Meus Olhos Receando Ofendê-la Tantas Vezes De Castos De Humilde Se Abaixaram Ela Perante Quem Sentia Eu Presa A Voz Nos Lábios E A Paixão No Peito Ela Ídolo Meu A Quem O Orgulho A Força Dome O Sentir Vontade Própria Em Minha Dediquei Sujeita A Voz De Alguém Que Não Sou Eu Desperta Talvez No Instante Em Que De Minha Se Lembra Por Um Ósculo Frio Por Carícias Devidas De Um Esposo Ó Não Poderte Abutre Roedor Cruel Ciúme Tu Afunda Raiz E A Imagem Dela No Peito Em Sangue Espedaçar Raivoso Mas Tu Cruel Que És Meu Rival Numa Hora Em Que Ela Só Julgar Se As Discutar Lhe Um Febrado Suspiro Do Im Peito Que De Eras Já Passadas Se Recorda As Discutá-lo E Ver-lhe A Cor Do Rosto Enrubecer Se Ao Deparar Contigo Presa Serás Também Deatros Cuidados Terás Ciúme E Sofrerás Qual Sofro Nem Menor Que O Meu Mal Quero A Vingança Delírio A Noite Quando Durmo Esclarecendo As Trevas Do Meu Sono Uma Etérea Visão Vem Assentar-se Junto Ao Meu Leito Aflito Anjo Ou Mulher Não Sei Ah Outravés Do Semblante Eu Acrer A Mulher E Tentas Louco Recordar O Passado Transformando O Prazer Que Desfrutaste Em Lentas Agonias Visão Fatal Visão Por Que Derramas Sobre O Meu Rosto Pálido A Luz De Um Longo Olhar Que Amor Exprime E Pede Compaixão Por Que Teu Coração Exala Uns Fundos Magoados Suspiros Que Eu Não Escuto Mas Que Vejo E Sinto Nos Teus Lábios Morrer Porque Esse Gesto Imórbida Postura De Macerado Espírito Que Vive Entre Aflições Que Já Nem Sabe Desfrutar Um Prazer Tu Falas Tu Que Dizes Este Assento Quando Dormimos O Nosso Espírito Vela Esquilo Esta Voz Melindrosa Noutros Tempos Ouvi Porém Mais Leda Era Um Hino D' Amor A Voz Que Escuto É Magoada E Triste Harmonia Celeste Que A Noite Vem Nas Asas Do Silêncio Me Descer As Faces Do Que Enxerga Outra Vida Além Das Nuvens Esta Voz Não É Sua É Acorde Talvez De Arpa Celeste Caído Sobre A Terra Balbucias Uns Sons Que Eu Mal Percebo Doridos Compassados Fracos Mais Fracos Lágrimas Despontam Nos Teus Olhos Brilhantes Choras Tu Choras Para Mim Teus Braços Por Força Irresistível Estendem-se Procuram-me Procuro-te em Delírio Afanoso Fatídico Poder Entre Nós Ambos Ergueu Alta Barreira Ele Te Enlaça E Prende Mal Resistes Cedes Enfim Acordo Acordo Do Meu Sonho Tormentoso E Choro O Meu Sonhar E Fecho Os Olhos E De Novo Intento Sonho Reatar Embalde Porque A Vida Me Tem Preso E Eu Sou Escravo Seu Acordado Ou Dormindo É Triste A Vida Desde Que O Amor Se Perdeu Há Contudo Prazer Em Nos Lembrarmos Da Passada Ventura Como Que Educa Flores Vicejantes Em Triste Sepultura Episédio Seu Rosto Pálido E Belo Já Não Tem Vida Nem Cor Sobre Ele A Morte Descansa Envolta Embaço Palor Serraram-se Olhos Tão Puros Passa La Bela Dona E Parte Dorma Taço Que Tinham Tanto Fulgor Coração Que Tanto Amava Já Hoje Não Sente Amor Que O Anjo Belo Da Morte A Par Desse Anjo Baixou Trocaram Brandas Palavras Que Deus Somente Escutou Ventura Prazer Lê Disse Duma Outra Vida Contou E O Anjo Puro Da Terra Prazer Da Terra Injeitou Depois Com as Asas Candentes O Formoso Anjo Do Céu Roçou Lhe A Face Mimosa Cobriu Lhe O Rosto Com Um Véu Depois O Corpo Engraçado Deixou A Terra Sem Vida De Tênue Palor Coberto Verniz De Estátua Esquecida E Bela Assim Como Um Lírio Murcho Da Cesta Ao Ardor Teve E aos Pés Do Deus Que A Criará A Alma A Virgem Levou Sai Da Larva Borboleta Sai Da Rocha O Diamante De Um Cadáver Mudo E Frio Sai Uma Alma Radiante Não Choremos Essa Morte Não Choremos Casos Tais Quando A Terra Perde Um Justo Conta Um Anjo Céu Demais Sofrimento Meu Deus Senhor Meu Deus O que Há No mundo Que Não Esse Breve Espaço Do Seu Doce Viver Encanta Os Ares Com Celeste Aroma Querida Até Morrer É Breve O Romper De Alva Mas Ao Menos Traz Consigo Prazer E O Homem Nasce E Vive Um Só Instante E Sofre Até Morrer Meu Peito De Gemer Já Está Cansado Meus Olhos De Chorar E Eu Sofro Ainda E Já Não Posso Alívio Sequer No Pranto Achar Já Farto De Viver Em Meia Vida Quebrado Pela Dor Meus Anos E Passado Uns Após Outros Sem Paz E Sem Amor O Amor Que Eu Tanto Amava Do Imopeito Que Nunca Pude Achar Que Embalde Procurei Na Flor Na Planta No Prado E Terra E Mar E Agora O Que Sou Eu Pálido Espectro Que Da Campo Afugiu Flor Ceifada Em Botão Imagem Triste De Um Ente Que Existiu Não Escutes Meu Deus Esta Blasfêmia Perdão Senhor Perdão Minha Alma Sinto Ainda Sinto Escuto Bater Meu Coração Quando Roja Meu Corpo Sobre A Terra Quando Me Aflige A Dor Minha Alma Ao Céu Se Eleva Como O Incenso Como O Aroma Da Flor E Eu Bendigo Teu Nome Eterno E Santo Bendigo A Minha Dor Que Vai Além Da Terra Aos Céus Enfim Dos Prender Me Ao Criador Bendigo O Nome Teu Que Uma Outra Vida Me Fez Descortinar Uma Outra Vida Onde Não Há Só Trevas E Nem Há Só Penar Visões 1 Prodígio Naquele instante Em que Vacila A Mente Do Sono Ao Despertar Quando Estrupejada Vem Doutros Mundos De Visões Etéreas Quando Sobre Amanhã Surge Brilhante A Luz Da Madrugada Eu Vi Nem Sonhos Era Minha Visão Real Não Era Mas Tinha Dambos O Talvez Quem Sabe Foi Capricho Falais Da Fantasia Ou Foi Certo A Ventar De Eras Venturas A Ira Do Senhor Baixou Tremenda Sobre Uma Vasta Capital Em Pedra Tornou-se Agente Impura Muitos Homens As Portas Férreas Largas Vi Sentados Melhor Do Que Um Pintor Ou Estatuário A Morte Que De Súbito Escolhera No Ardor No Afã Da Vida Conservou Lhes A Ação Partida Em Meio Com Tal Força Que A Mente Seu Malgrado A Completava Um Tinha Os Lados Entre Abertos Outro Parecia Sorrir Mais Longe Aquele Derramava Um Segredo Baixo A Medo Nos Ouvidos Do Amigo Austero Guarda Com Rosto Carregado E Barba Irsuta Nas Mãos Calosas Sopesava A lança Dos Mercadores Na Comprida Rua Passavam Muitos Compradores Este Contava Montes De Oiro A Luz Aqueles Punha A Seda Do Indostão De Tiro A Púrpura Brilhante A Damasquina Custosa Tela Entretecida De Oiro Cortei Sorrindo O Mercador Gabava As Cores Vivas O Tecido O Corpo Do Estofo Que Vendia Nos Serralhos Era o Eunoco Imperfeito Das Mesquitas Bradava Prece O Moezim Num Largo Fofo E Vasto De Vão Sentado Um Velho Os Versos Lia Do Alcorão Só Ele Dentre Tanto Punir Ficará Ileso Dois A Cruz Era um Templo De Arábica Estrutura Majestoso Elegante Além das Nuvens Se Entranhava Nos Céus Subtil Agulha Sobre Os Embora Retumbante Vasto Ondas E Ondas De Vapor Cresciam Dentro Corriam Três Compridas Naves Sobre Dois Rentes De Colunas Onde Baixos Relevos Da Sagrada História Da Base Ao Capitel Semaranhavam Ardia Luz Na Lâmpada Sagrada No Sagrado Instrumento Som Dormia Junto A Cruz Da Fachada Igreja Pompa Muitos Homens Eu Vi De Torvo Aspecto Muitos Outros Servis Com Mão Armada Profundos Golpes Entalhavam Nela Um Daqueles No Entanto Assim Falava Quando Esta Humilde Cruz Rojar Por Terra Levando A Crença De Jesus Consigo Nós Outros Da Verdade Sacerdotes Nós Doutores Do Mundo Nós Luzeiros Que Desvendamos Teremos Todos E De Então No Trono Do Nécio Vulgo Imparciais Sob Ranos Santos Juízes Da Verdade Santa Pregaremos O Justo A Paz Concórdia E Os Seus Deveres Que Demanam Fáceis Do Amor Do Lucro E Do Interesse Todos Vassalos Da Razão Nossos Vassalos Um Éden Terrial Farão Do Mundo No Entanto Aos Crebros Golpes Do Machado A Cruz Pendi Oblíqua Sobre A Terra Criando Novas Forças Com Tal Vista Os Operários Mais Frequentes Golpes Repetem Vibram Continuam Soa Por Toda Parte O Eco O Som Mais Longe Retumba Morre E Novamente Ecoa Nisto A Cruz Geme Estrala Um Grito Sobe Uníssono E Geral Como Sois Grande Senhor Senhor Meu Deus Eu Vi Morrendo Os Obreiros Cair E A Cruz Erguer-se Como Aos Raios Do Sol A Flor Mimosa Que A Raiva Do Tufão Vergara Insana 3 Passamento Era um quarto espaçoso Ali se Viam Rojar No Pavimento A Pouco As Sedas Ricos Tapetes Multicor Bordados E Franjas Complicadas Num céu De Oeiro Pendentes Vastos Rases Narradores De Lenda Pia Ou De Briosos Feitos Mas De Tanto Luzir De Tanto Ornato Ora Por Mãos A Varas Depredado O Vasto De Área Revelava Os Olhos Tendo Num Canto Escuro Um Leito Apenas Do Leito Alguém Rasgar O Cortinado E Da Curva Armação Polida E Bela Aqui Ali Pendia Cedo Em Fios Bem Como Tranças De Mulher Formosa Por Sobre O Seio Nu Ali No Leito Jazia Um Moribundo Em Sentido Rumor Doutro Aposento Confusas Vozes Altercar Ruidoso E O Timir De Metal Ouvia Apenas Então Por Vezes Três No Leito Aflito Erguer Se Maquinou De Raiva Insano Por Três Vezes Caiu Gemendo Sobre O Leito Que Da Queda Se Sentia Da Morte O Crutor Pôr Nos Membros Frios Pouco E Pouco Essa Espalha Mas Teimoso Toda Vida O Amor Debate-se Nas Ânsias Desse Passo Fatal Eis Misto A Porta Um Padre Assoma Dentre as Mãos Erguidas Da Hóstia Santa Resplendor Luzia E Palavras De Paz De Amor Divinas Que Nos Lábios Do Justo Deus Em Torna Abundante Soltava Longos Anos De Piedoso Sofrer O Corpo Enfermo Ao Quebraram Por Fim As Cães Nevadas Raras Tremiam Sobre A Testa Como Tremia Na Garganta A Voz Cansada Dizia O Bom Do Velho Irmão Nas Ânsias No Extremo Agonizar Da Morte Amiga Ergue Os Olhos Ao Céu Do Céu Te Venha Esse Divino Amor Que Só Lá Morri Que Filtra Por Nossa Alma Que Nos Deixa Mais Celeste Prazer Mais Doce Arrubo Do Que A Terra Só E Dar Infames Tredos Bufarinheiros De Palavras Corvos De Negro Feio Agüero Que Esvoaça Um Grito Grasnador Por Sobre O Campo Onde A Peleja De Reinar Começa Dizes Me Tu A Mim A Mim Que Ao For O Caminho Entre Alas De Clientes Que Some Visto De Veludo E De O De Com Os Lábios Sobre O Pó Mordendo A Terra Dizes Me Tu A Mim Ergueu-se O Corpo Caiu De Fraco Sobre O Leito O Velho No Entanto Humilde Orava Que Alma Santa Do Mal Cabido Insulto Não Se Ofende Jeová Que Entre Miríades Vives De Estrelas Formosas Que Das Flores Melindrosas Da Terra Os Anjos Formaste Jeová Que Pela Água Lustrar Quiseste Messias Que Ao Beato Ao Santo Elias Nas Chamas Purificaste Jeová Que A Mente Apuras No Fogo Do Sofrimento Que Divino Alto Portento Deste Fazer A Moisés Quando A Negra Rocha Dura Tocando Coateno Ivara Rebentou A Linfa Clara Lambendo Lhe Mansos Pés Jeová Que Eterno Existes Cujo Ser Em Si Se Encerra Que Formaste O Céu E Terra Que Te Chamas O Que É Faz Senhor De Altos Prodígios Com Que A Mente Empedernida Não Se Aparte Desta Vida Sem Sentir A Santa Fé E Tu Cristo Que Sofreste Martírios Por Nosso Amor Tu Que Foste O Salvador Salvo Senhor Por Quem És Dá Que Em Palavras Piedosas Se Derrame Contristado Como Rochedo Tocado Pela Vara De Moisés Do Moribundo Os Cúpidos Herdeiros Dividiam Por Si A Vasta Herança Os Torvos Olhos Iam De Rosto A Rosto Fuzilando Ameaças De Morte No Entanto O Velho Exanime Sem Forças Curtia Amargos Transes Que Avarento E Tendo A Vida Inútil Presa Terra Com Toda Força D'alma Agora Em Ânsia Sentia O Hálito Vital Fugir E A Terra Mas Pensava Triste Não Tinha Alguém Que Lhe Cerrasse Os Olhos Nem Quem Chorando Lhe Abrandasse O Amargo Do Extremo Agonizar E A Mente Já Medrosa Em Feio Quadro Lhe Pintava Os Seus Feitos A Vingança Que Tão Grande Prazer Lhe Tinha Sido Ora Em Martírios Se Tornava A Xusma Dos Homicídios Seus Crescia Torva E No Crença Infantil Os Prejuízos Do Nécio Vulgo Ríspidos Tornavam Como Inseto Importuno Debalde Por Não Ver Cerrava Os Olhos Sobre Os Olhos Debalde As Mãos Cruzava Que As Sombras Nos Ouvidos Lhe Falavam E Mais Distintas Se Pintavam Na Alma Tão Bem Molesta Qual Se Pinta O Corpo Do Espelho No Polido E Do Seu Passamento O Caso Infando Narrava Uma Após Outra Sobre O Peito Mostrando Golpe Fúnebre E Cruento Sorvendo O Fel Da Taça Amarga O Enfermo Parecia Sorrir Era Qual Louco Que Sofre Um Riso Finge E Das Visões Indo A Fugir Se Arroja De Sobre O Leito Delirante As Sombras Voam Sobre Ele E Em Círculo Se Ordenam Um Moribundo A Esta Sombras Ao Redor Com Ele Fugir Sentia O Pavimento A Casa Rápido Rodava A Terra E Tudo Como Ao Soluços De Um Vulcão Tremendo As Forças Lhe Tolhiam E O Orgulhoso Que Feliz Viverá Movendo A Seu Bom Grado Mil Escravos Querendo A Terra Dominar Com Um Gesto Ora Mesquinho Solitário E Louco Face A Face Lutando Com Seus Crimes Mistérios Que Encerra A Aparente Quietação Dos Sepulcros O Prisbítero O Negrume Da Noite Avulta E Cresce Mais Feia Escuridão A Luz Da Sacra Pira Que Derrama Frouxo E Tíbio Clarão Calou Se O Canto A Prece É Mudo Templo Apenas Fraco Soa Da Torre O Bronze Que A Noturna Brisa De Rumores Povoa Mas Eis Que De Um Sepulcro A Pedra Fria S Ergue E Sobre Outras Cai Não Se Escuta Rumor Da Campa Livre Medroso Espectro Sai O Rosto Assificado Em Tomo Volve Volve A Suja Caveira Do Liso Crânio Os Longos Dedos Varrem A Fúnebre Poeira Mas Inda Inteira O Coração Se Via Do Peito Nas Cavernas Inda Sangrento Lágrima Chorava Do Negro Sangue Eternas E Caminhando Qual Se Move A Sombra A O Orgão Se Assentou Já Não Dormem O O Triste Assentou O Triste Assentou O Triste Assentou O Triste Assentou Onde Estás Meu Amor Meus Encantos Por Quem Só Me Pesava Morrer Doce Encanto Que A Vida Me Prendes Que A Vida Me Prendes Que Indem Morto Me Fazes Sofrer Doce Amor Minha Vida No Mundo Desse Mundo Em Que Parte Serás Em Que Cismas Que Pensas Que Fases Onde Estás Meu Amor Onde Estás A Debalde Na Campa Gelada Fria Morte Me Pôde Deitar Foi Debalde Que Eu Sinto Que Eu Ardo Foi Debalde Que Eu Amo Apenar A Se Eu Triste No Mundo Pudesse Como Outrora Viver Respirar Não Soubera Dizer-Te Os Ardores Que O Sepulcro Não Pode Apagar Onde Estás Já Da Morte O Bafejo Por Teu Rosto Divino Roçou Já Na Campa Descansas Finada Que O Teu Corpo Sem Vida Tragou Mas A Morte Não Pode Empiedosa Crua Foi Se Vibrar Contra Ti O A Tu Vives Que Eu Sinto Que Eu Sofro Cruzar Dores Quais Sempre Sofri E Eu Não Posso Teu Nome A Noitinha Entre As Folhas Saudoso Cantar Nem Seguir-Te Nas As Asas Da Brisa Nem Teu Sono De Sonhos Doirar Nem Lembrar-Te Os Queridos Instantes Que A Teu Lado Arroubado Passei Sem Cuidados De Incerto Futuro Só Ruidoso Da Vida Que Amei Não Te Lembras Da Noite Homicida Em Que Um Ferro Meu Peito Varou Quando A Fácil Conversa De Amores Teu Marido O Cioso Quebrou O Cioso Quebrou Desde Então Ei Penado Sozinho Verte Sangue Meu Peito De Então Pode A Morte Acabar Minha Existência Mas Delirme Não Pode A Paixão Nosso Adúltero Afeto No Mundo Não Se Acaba Assim Quis O Senhor Não Se Acaba Coimporta Ei Gozado Teus Encantos Gentis Teu Amor Por Te Amar Outras Fráguas Sofrerá Outros Transes E Dor E Penar Ó Poder Que Eu Podesse Outra Vida E Outro Inferno Sofrer Por Te Chamar Mas Da Aurora Já Raiava Macio E Brando Clarão Macio E Brando A Canção Do Negro Espectro Soava E Medroso Se Colava Ao Órgão Seu Negro Véu Que Miga Não Se Ajuntava Ao Seu Vulto À Luz Do Céu Pouco A Pouco Se Perdia O Negro Espectro A Canção Pouco A Pouco Enfraquecia Do Dia Ao Teno E Clarão Era O Cantar Um Soído Fraco Incerto E Duvidoso Era O Vulto Pavoroso Duma Sombra Vão Tremido Cinco A Morte Da Aurora Vinha Nascendo O Grato E Belo Clarão Eu Sonhava Já Mais Brandos Eram Meus Sonhos Então Condensou-se O Ar Num Ponto Cresceu O Subtil Vapor Vi Formada Uma Beleza Cheia De Encantos De Amor Mas Na Candura Do Rosto Não Se Pintava O Carmin Tinha Um Que De Ser A Junto A Nitidez Do Marfim Quem És Tu Visão Celeste Belo Arcanjo Do Senhor Respondeu-me Sou A Morte Cru Fantasma De Terror Ali Tornei És A Morte Tão Formosa E Tão Cruel Correndo O Mundo Sozinha No Meu Pálido Corcel Assim Dizia Tu Julgas Que Não Tenho Coração Que Executo Os Meus Deveres Sem Pesar Sem Aflição Que Indo Em Flor Da Vida Arranco Ao Jovem Sem Compaixão A Donzela Pudibunda Ou Ao Longevo Ancião Ó Não Que Eu Sofro Martírios Do Que Faço Ao Mais Sofrer Sofro Dor De Que Outros Morrem De Que Eu Não Posso Morrer Mas Em Parte A Dor Me Cura Um Pensamento Que É Meu Lembro Aos Humanos Que A Terra É Só Passagem Pro Céu Faço Ao Triste Erguer Os Olhos Para A Celeste Mansão Em Lábios Que Nunca Oraram Dançador E Leorelis Trovaio Malhorese Deetri Immortelli Fenelon Derramo Pia Oração É Meu Poder Quem Apura Os Vícios Que A Mente Encerra Ao Fogo Da Minha Dor Sou Quem Prendo Aos Céus A Terra Sou Quem Ligo A Criatura Ao Ser Do Seu Criador Mas Coimporta? Sem Descanso É Me Forçoso Marchar Abater Entre As Frontes Rege As Frontes Decepar Passar Outravés Dos Homens Como Um Vento Abrasador Como Entre O Feno Maduro A Foice Do Cegador E Prostrar Uma Após Outra Geração E Geração Como Peste Que Só Reina Em Meio Da Solidão Desponta O Sol Radioso Entre Nuvens De Carmin Cessa O Canto Pesaroso Como Corda A Hora De Lira Que Se Parte Que Suspira Dando Um Gemido Sem Fim O Vate No Álbum De Um Poeta Vate Vate Que És Tu Nos Seus Extremos Fadou-te Deus Um Coração De Amores Fadou-te Uma Alma Acesa Borbulhando Ardidos Pensamentos Como A Lava Moe Jota Emeraela Victoire Por Mon Coer Amiditouti Gloire Les Triumphes De Altruine Assont Paison Afronfronfronfanta Poete Jota Eu Estoujous Unchampor Les Poetes E Jamais Lelaurier Que Pare De Altritetes Inegeta De Ombre Sur Mon Front Vê Hugo Que O Gigante Vesúvio Arroja As Nuvens Vote Vote Que És Tu Foeste Ao Princípio Sacerdote E Profeta Eram Nos Céus Teus Cantos Uma Prece Na Terra Um Vaticínio E Ele Cantava Então Jeová Me Disse Majestoso E Terrível Vê Isto Jerusalém Como Orgulhosa Campeã Entre As Nações Como No Líbano Um Cedro A Cuja Sombra A Esop Cresce Breve A Minha Ira Transformada Em Raios Sobre Ela Cairá Um Feiro Vencedor Dentro Em Seus Muros Tributária Fará E Quando Escravo Seus Filhos Sobre Pedra Pedra Não Ficará E Os Réprobos De Saco Se Vestiam Em Pó Em Cinza Envoltos E Colando Coaterra Os Torpes Lábios E Açoitando Coas Mãos O Peito Embrele Senhor Senhor Clamavam E O Vat Em Tanto Pálido Semblante Meditabundo Sobre As Mãos Firmara Suplicando Ao Senhor Do Interno Da Alma Foram Santos Então O Mero Mundo Criou Segunda Vez O Inferno O Dante Milton O Paraíso Foram Grandes E Hoje Em Nosso Exílio Erramos Tristes Mimosa E Esperança O Infeliz Legando Maldizendo A Soberba O Crime Os Vicio E O Infeliz Se Consola E O Grande Treme Damos Ao Infante Aqui Do Pão Que Temos E O Manto Além Ao Mísero Raquítico Somos Hoje Cristãos A Morte Prematura Daí Uma Senhora D No Álbum De Seu Irmão Da Jota Delis Boa Serra Onde Rai-te Que Lê-se-éu Aos Coelhos Plus Magnanimes Meazuri Plus de Maus Lamartine Lamartine Perfeita Formosura Em Temeridade Qual Flor Que Antecipada Foi Colhida Murchado Está Da Mão Da Sorte Dura Camões Soneto Lá Bem Longe Daqui Em Tarde Amena Gozando A Viração Das Frescas Auras Que Do Brasil Os Bosques Brandamente Faziam Balançar E Que Espalhavam No Éter Encantado Odor Pureza Do Que A Rosa Mais Bela Meiga E Casta Como As Virgens Do Sol Que De Vezes Não Foi Ela Pendente Dos Braços Fraternais Em Meigo Abraço Como Mimosa Flor Presa Enlaçada A Ter O Arbusto Que A Vergonte A Débil Lhe Ampara Docemente E O Irmão Que Só Nela Se Revia O Irmão Que A Adorava Qual Se Adora O Mimo Do Senhor Que A Tinha Por Farol Conforto E Dia Os Seus Dias Contava Por Encantos E As Virtudes Com Os Dias Pleiteavam E Ela Morreu No Viço De Seus Anos E A Laje Fria E Muda Dos Sepulcros Se Fechou Sobre O Ente Esmorecido Ao Despontar De Vida Tão Rica De Esperanças E Tão Cheia De Formosura E Graças Underline Campal Campa Que De Terror Incutes Quanto Esse Teu Silêncio Me Horroriza E Quanto Se Assemelha A Tua Calma A Do Cruel Malvado Que Impassível Contempla A Sua Vítima Torcer-se Em Convulsões Horríveis Desexperradas Cruas Vascas Da Morte Quem Então Mafete Criou Tu Que Tragas O Ente Que Esmorece Ao Despontar De Vida Tão Rica De Esperanças E Tão Cheia De Formosura E Graças O Farol Se Apagou A Luz Sumiu-se Como O Fugaz Clarão Do Meteoro Extinguiu-se A Esperança E O Malfadado Sobre A Terra Deserta Em Vão Procura Traços Dessa Que Amou Que Tanto Amara Da Jovem Companheira De Seus Brincos Pesares E Alegrias Ele A Procurai O Viajor Pasmado Nos Campos De Pompeia A Longa Vista Pela Amplidão Do Plano De Troços E Ruínas Encontrando Onde Esperava Onde Esperava Movimento E Vida Não Poder Eu A Troco De Meu Sangue Poupar-te Dessas Lágrimas Metade Ó Poder Que Eu Pudesse E Almo Sorriso Que Tanto Me Comprás Ver-te Nos Lábios Ainda Uma Vez Brilhasse E Essa Existência Que Tão Cara Me É Tavice E Feliz Como A Vida Dos Arcanjos Infeliz É Quem Chora Ela Finou-se Porque Os Anjos A Terra Não Pertencem Mais Lados Imortais Sobre Os Teus Dias A Suspirada Irmã Vela Incessante Vinde Cândidas Rosas Assucenas Vinde Roxas Saudades Orvalhai Tristes Lágrimas As Serroas Que Onde Acampa Adornar Por Mim Depostas Em Holocausto A Vítima Da Morte Inocência Pudor Beleza E Graça Com Ela Nessa Campa Adormeceram Anjo No Coração Anjo No Rosto Dever O Amor Chorar Sobre O Teu Seio Que Não Grinaldas Fúnebres Tecerte Dever A Voz De Esposo A Calentarte O Sono Da Inocência Não Grosseira Canção De Trovador Não Conhecido Coimbra Junho De 1841 A Mendiga 1 De Bunda Afável Doce Amorosa 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 De Tema Do Coração Anjo Que O Seu Corpo Mal Cobriam Por Vergonha Os Olhos Dela Sobre Ela Se Não Volviam Pelas Costas Descobertas Cortador O Frio Entrava Tinha Fome E Sede E O Pranto Nos Seus Olhos Borbulhava E Qual Vemos Dos Céus Descendo Rápido Um Fugaz Meteoro Vi Descendo Um Anjo Do Senhor Parou Sobre Ela É Mudo A Contemplava Uma Tristeza Simpática Indizível pouco e pouco. Do anjo nas feições se foi pintando. Qual tristeza de irmão que a irmã mais nova conhece inferna e chora. Ela no peito menor sentiu a dor, e humilde orava. 2. De um vasto edifício nas frias escadas. Eu via sentada, era um templo, diziam, secreto concílio de sócios piedosos. Que o bem tinha juntos, que bem só faziam. De fronte um palácio soberbo se erguia, e dele partia confuso rumor. A dança girava, e a orquestra sonora cantava alegria, prazeres e amor. E quando ao palácio um conviva chegava, rugindo-se abria o ruidoso portão, e flúvios de incenso nos are escorriam. Da rua esteirada conviva o clarão. E a triste mendiga ali estava ao relento, com fome, com frio, com sede e com dor, e eu vi o seu anjo, mais triste no aspecto. Mais baço, mais turvo da glória o fulgor. E a porta do vasto sombrio edifício. Um vulto chegou. Senhor, uma esmola. Bradou-lhe a mendiga e o vulto parou. E rude no assento, no aspecto severo. Lhe disse, o teu nome? Tornou-lhe a mendiga, senhor, uma esmola, que eu morro de fome. Não, dizes teu nome? Lhe torna-o soberbo. Sou órfã, sozinha. Meu nome co importa, se eu sofro, se eu gemo, se eu choro mesquinha. Em vismeretrizes não cabe esse orgulho, tornou-lhe o senhor. Que à noite, nas trevas, contratam no crime, vendendo pudor. E a porta do templo, erguido à piedade com força batia. Com a peso do insulto acrescido à crueza, à triste gemia. Três. Ouvi depois um rodar que a todo instante mais distinto se ouvia, e logo um forte, fascinador clarão por toda a rua. Se derramou soberbo. Em fim dos páginas ricas Libré estrajando, mil archotes. Nos ares revolviam, fortes, rápidos, fumegantes corcéis, sorvendo a terra, tiravam rica sede melindrosa. Sobre a terra saltou airosa e dela. A dona, em frente do festivo passo. E a mendiga bradou, senhora minha. Dai uma esmola, dai. A voz dorida volveu-se o rosto de anjo, porém de anjo. Não era o coração, foi-lhe importuno, mais que importuno, da mesquinha ao grito. E da mendiga o protetor celeste. Parecia falar em favor dela. E a rica dona o escutava, como? Se ouvisse a interna voz que dentro mora. E eu dizia também, ó bela dona. Dai-lhe uma esmola, daí, de que vos serve um óbulo mesquinha, que não pode. Sequer um dish sem valor comprar-vos. Ah! Bela como sois, que vos importam. Custosas flores, com que ornais a fronte. Para salvar do vórtice do crime. O preço delas, uma só, da coisa. Que sem valor julgardes, é bastante. Sabeis? Além da vida, além da morte, quando deixardes o ouropel na campa, quando subirdes do senhor ao trono, sem andragem sequer, também mendiga, ali tereis as lágrimas do pobre. A bênção do afligido, a prece ardente do que sofrendo vos bendice, ó dona. Fechou-se a porta festival sobre ela. E a donzela se ergueu, coroa de pejo, lançando os olhos pela rua escusa. E segura no andar, e firme, a porta do palácio bateu, entrou, sumiu-se. E o anjo, como aflito sob um peso, um gemido soltou, era uma nota melancólica e triste, era um suspiro mavioso de virgem, um soído subtil, mimoso, como de arpeolha, que a brisa da manhã roçou medrosa. 4. Dos muros ao través meus olhos viram soberba roda de convivas, todos veludos, sedas, e custosas galas trajavam senhores. Reinava o jogo avaro e grave, lenda e viva a dança. Em vórtice girava, a orquestra doce cantava oculta, condensados, bastos, em redor do banquete estavam muitos. A mendiga ali estava, viva, não trajando sujos farrapos, mas delgadas telas. Choviam brindes e canções e vivas. Adeus airosa do banquete, todos. Um volverdo e seus olhos, um sorriso, uma voz de ternura, um mimo, um gesto cobiçavam rivais, e ali com ela. Como um raio do sol por entre as nuvens lá na quadra hibernal penetra custo quase sem vida, sem calor, sem força, menos brilhante vi seu anjo belo. Nos curtos lábios da feliz mendiga passava rápido um sorriso às vezes, outra chorava, no volver do rosto. Na taça do prazer sorvendo o pranto. Encontrada as paixões sentia o anjo, parecia chorar coa seu sorriso. Parecia sorrir coa choro dela. O bim cua o cumbi em me pelt rendre. Patrie. Dous non qui elle isil fé comprendre. Marino faliero. A escrava. Ó. Doce país de Congo doces terras de além mar. Ó. Dias de sol formoso. Ó. Noites de alma luar. Desertos de branca areia de vasta, imensa extensão, onde livre corre a mente, livre bate o coração. Onde a lê da caravana rasga o caminho passando, onde bem longe se escuta as vozes que vão cantando. Onde longe ainda se avista o turbante muçulmano. O yatagã recurvado. Preso à cinta do africano. Onde o sol na areia ardente se espelha, como no mar, ó. Doces terras de Congo, doces terras de além mar. Quando à noite sobre a terra desenrolava o seu véu, quando sequer uma estrela não se pintava no céu. Quando só se ouvia o sopro de mansa brisa fagueira, eu o aguardava, sentada debaixo da bananeira. Um rochedo ao pé se erguia, dele a base uma corrente despenhada sobre pedras, murmurava docemente. E ele às vezes me dizia. Minha Osgar, não tenhas medo. Vem comigo, vem sentar-te sobre o cimo do rochedo. E eu respondi animosa. Irei contigo. Onde fores. E tremendo e palpitando me singia os meus amores. Ele depois me tornava sobre o rochedo, sorrindo. As águas desta corrente não vês como vão fugindo? Tão depressa corre a vida. Minha Osgar, depois morrer só nos resta, pois a vida seja instante de prazer. Os olhos em torno volves espantados. Ah! Também arfa o teu peito ansiado. Acaso temes alguém? Não receis de ser vista. Tudo agora já esdormente. Minha voz mesmo se perde no fragor desta corrente. Minha Osgar, por que estremeces? Por que me foges assim? Não te partas. Não me fujas. Que a vida me foge a mim. Outro beijo acaso temes? Expressão de amor ardente? Quem o ouviu? O som perdeu-se no fragor desta corrente. Assim praticando amigos a aurora nos vinha achar. Oh! Doces terras de Congo, doces terras de além-mar. Do ríspido senhor a voz irada. Rábida soa. Sem o pranto enxugar a triste escrava pavida voa. Mas Eren mora por cismar na terra. Onde nascerá? Onde viverá tão ditosa? E onde morrer devera? Sofreu tormentos, porque tinha um peito, cuindo a sentia. Mísera escrava. No sofrer cruento. Congo. Dizia. Ao doutor João Duarte Lisboa Serra 23 de agosto. Mais um pungir de acérrima saudade. Mais um canto de lágrimas ardentes. Oh! Minha harpa, oh! Minha harpa desditosa. Escuta, oh meu amigo, da minha alma foi uma lira outrora um instrumento. Cantava nela amor, prazer, venturas, até que um dia morte inexorável triste pranto de irmão veio arrancar-te. As lágrimas dos olhos me caíram. E a minha lira emudeceu de mágoa. Então aventei eu que a vida inteira. Do bardo, era um perene sacerdócio. De lágrimas e dor, tomei uma harpa. Na corda da aflição gemeu minha alma. Foi meu primeiro canto um epissédio. Minha alma batizou-se em pranto amargo. Na frágua do sofrer purificou-se. Lancei depois meus olhos sobre o mundo, cantor do sofrimento e da amargura. E vi que a dor aos homens circundava, como em roda da terra o mar se estreita, que apenas desfrutamos, miserandos. Desbotado prazer entre mil dores. Uma rosa entre espinhos aguçados, um ramo entre mil vagas combatido. Voltou-se então pra Deus o meu ES perrito, e a minha voz queixosa perguntou-lhe. Senhor, por que do nada me tiraste? Ou por que a tua voz onipotente? Não fez secar da minha vida a sebe, quando eu era princípio e feto, apenas? Outra voz respondeu-me dentro da alma. Ardam teus dias como o feno, ou durem como o fogo de tocha resinosa. Como rosa em jardim sejam brilhantes, ou baços como o car do montezinho. Não deixes de cantar, ó triste bardo. E as cordas da minha harpa, da primeira. A extrema, da maior a mais pequena. Nas asas do tufão, entre perfumes. Um cântico de amores exaltaram. Ao trono do Senhor, e eu disse às turbas, ele nos faz gemer porque nos ama. Vem o perdão nas lágrimas contritas. Nas asas do sofrer desse a demência, sobre quem chora mais ele mais vela. Seu amor divinal é como a lâmpada. Na abóbada de um templo pendurada, mais luz filtrando em mais opacas trevas. Eu o conheço, o cântico do bardo. É bálsamo ao que morre, é lenitivo. Mais doloroso, mais funério e triste. A quem lhe carpe em Fausto a morte crua. Mas quando a alma do justo, espedaçando o invólucro de lodo, aos céus remonta, como estrada de luz correndo os astros, seguindo o som dos cânticos dos anjos que na presença do Senhor se elevam. Choro, tão bem Jesus chorou a Lázaro. Mas na excelsa visão que se mentolha bebo consolações, minha alma anseia. A hora em que também há de asilar-se. No seio imenso do perdão do eterno. Chora, amigo, porém quando o sentires. O pranto nos teus olhos condensar-se, que já não pode mais banhar-te as faces, ergue os olhos ao céu, onde a luz mora, onde o orvalho se cria, onde parece. Que a tímida esperança nasce e habita. E se eu, feliz, puder ainda algum dia ferir por teu respeito na minha harpa. A leda acorda onde o prazer palpita. A corda do prazer que ainda inteira. Que virgem de emoção ainda conservo, suspenderei minha harpa de algum tronco em off-hand à fortuna, ali sozinha, tangida pelo sopro só do vento. Há de mistérios conversar com a noite. De acordes treme perfumando as brisas. Qual harpa de cião presa aos salgueiros que não há de cantar a desventura, tendo cantos gentis vibrado nela. O desterro de um pobre velho. Edulces moriens reminicitur argos. Virgílio. A aurora vem despontando. Não tarda o sol a raiar. Cantam aves, a natura. Já começa a respirar. Bem mansa na branca areia onda queixosa murmura. Bem mansa aragem fagueira entre a folhagem e sussurra. É hora cheia de encantos. E hora cheia de amor. A relva brilha enfeitada, mas fresca se mostra a flor. Esbelta joga a fragata. Como um corcel anitrir, suspensa a marra tem presa, suspensa, que vai partir. Em demanda da fragata, leve barco vem vogando, nem um velho cujas faces mudo o choro está cortando. Quem era o velho tão nobre, que chorava? Por assim deixar seus lares, que deixava? Ancião, por que te ausentas? Corres tu trás de ventura? Louco! A morte já vem perto. Tens aberta a sepultura. Louco velho, já não sentes bater frouxo o coração. Ó! Que o sente? É lei de exílio a que o leva em tal sazão. Não ver mais a carapátria, não ver mais o que deixava, não ver nem filhos, nem filhas, nem o casal, que habitava. Ó! Que ama a pena de morte, a pena de proscrição. Traz dores que martirizam, negra a dor de coração. O! Severiz, em der frentes ter bem um bevê em Chile. Pobre velho! Longe, longe vai sustento mendigar, tens de sofrer novas dores, novos males que penar. Não te há de valer a idade, nem a dor tamanho e nobre, tens de tragar visafrontas, insultos que sofre o pobre. Nada acharás no degredo. Que fale dos filhos teus, ninguém sente a dor do pobre só te fica a mão de Deus. O sol, que além vês raiando entre nuvens de carmim, noutros climas, noutras terras não verás raiar assim. Não verás a rocha erguida, onde te ias assentar. Nem o som bem conhecido do teu sino as de escutar. Há de cair sobre as ondas o pranto do teu sofrer. E nesse abismo salgado, salgado se há de perder. Já chegou junto à fragata, já na escada de Apureou, já com voz intercortada o último adeus soluçou. Canta o nauta, e solta as velas ao vento que o vai guiar. E a fragata muiveleira. Vai fugindo sobre o mar. E o velho sempre em silêncio a calva testa dobrou. E pranto mais abundante. O rosto senil cortou. Ainda se vê branca a vela do navio, que partiu, mais além, ainda se avista. Mais além, já se sumiu. O orgulhoso. Eu o vi. Tremendo era no gesto, terrível seu olhar. E o senho carregado pretendia. O globo dominar. Tremendo era na voz, quando no peito fervia-lhe o rancor. E aos demais homens, como um cedro à relva, se cria superior. E o pobre agricultor, junto a seus filhos, dentro do humilde lar. Quisera, antes que os dele, ver um tigre os olhos fuzilar. Que a um filho seu talvez quiser o nobre para um executor. Ou para o leito infesta alguma filha. Do triste agricultor. Quem ousaria resistir-lhe? Apenas algum pobre ancião. Já sobre o seu sepulcro, desejando a morte e a salvação. Alguns dias apenas decorreram. E eis que ele se sumiu. E a laje dos sepulcros fria e muda sobre ele já caiu. E o bárbaro tropel dos que o serviam exulta com seu fim. E a turba aplaude. E ninguém chora a morte de homem tão ruim. O cometa. Ao senhor Francisco Sotero dos Reis. Eis nos céus rutilando ígne o cometa. No oeste potestas. Qual é a comparatura e que factos estiúd no monte mere? Job. A imensa cabeleira o espaço alastra. E o núcleo, como um sol tingido em sangue, alvacento luzir verte agueireiro. Sobre a pave da terra. Poderosos do mundo, grandes, povo, dos lados removei a taça em gente. Que em vossas festas gira. Eis que rutilo sanguíneo cometa em céus infindos. Pobres mortais, sois vermes. O senhor o formou terrível, grande. Como endócio corcel que morde o freio, retinha-o só a mão do Onipotente. Ao fim lhe disse, vai, senhor dos mundos, senhor do espaço infindo. E qual o louco temido, ardendo em fúria, que ao vento solta a coma desgrenhada. E vai, nécio de si, livre de ferros. De encontro às duras rochas, tal progride o cometa incansável. Se na marcha veloz encontra um mundo, o mundo em mil pedaços se converte, mil centelhas de luz brilham no espaço a esmo, como um tronco pelas vagas em frenes combatido. Se junto do outro mundo acaso passa, consigo o arrasta e leva transformado, a cauda portentosa o enlaça e prende, e o astro vai com ele, como argueiro em turbilhão levado. Como o leviatã perturba os mares. Ele perturba o espaço, como a lava. Ele marcha incessante e sempre, eterno, marcou-lhe largo giro a lei que o rege. Às vezes o infinito. Ele carece então da eternidade. E aos homens diz, e majestoso e grande que jamais o verão, e passa, e longe. Se entranha em céu sem fim, como se perde um barco no horizonte. O oiro Oiro, poder, encanto ou maravilha Da nossa idade, regedor da terra Que dás honra e valor, virtude e força Que tens ofertas, oblações e altares Embora teu louvor cante na lira Vendido menestreu que pôde insano Do grande a porta renegar seu gênio Outro, sim, que não eu Bardo sem nome, com pouco vivo, sobre a terra, à noite Meu corpo lanço, descansando à fronte Num tronco ou pedra ou mal nascido arbusto Sou mais que um rei coa meu docel de nuvens Que tem gravado os cintilantes mundos Com a vista no céu percorro os astros Vaguei a minha mente além das nuvens Vaguei o meu pensar, alto, arrojado além de quanto o olhar nos céus alcança Então do meu senhor me calam na alma da mora ardente em levos indizíveis Se tento a gente redizer seu nome Queimadoras palavras se atropelam Nos meus lábios, profética harmonia Meu peito anseia, e em borbotões se expande Grandes, senhor, são tuas obras Grandes teus prodígios, teu poder imenso O pai ao filho diz, um século a outro A terra ao céu, o tempo à eternidade Do mundo às ilusões, vaidade, engano Dá vida a mesquinhez, prazer ou pranto, tudo esse nome arraia Miserimus Quando o inverno chegou, por sobre a terra o hobby secular espalha a coma Que o rabido tufão cortou de morte Despida e nua jaz a flor mimosa Agora acha somente, e o sol brilhante despede a custo a luz Que mal penetra as nuvens trovejadas que o circundam Mas o inverno passou De novo assume virente ramo um hobby gigantesco A flor formosa e bela vem brotando E o sol, rei do horizonte, já rutila Em céu de puro azul brilhante Mas quando desengano, qual tormenta que por desertos só valente reina Do quente coração arranca, esmaga esse perranças Que o amor enfeitiçava Em vão a natureza ufana brilha Em vão de puro orvalho a flor se arreia Em vão dardeja o sol seus quentes raios Em vão Que o coração jaz frio e murcho E não mais viverá Que a alma sentida conhece que o amor é só mentira Que é mentir o prazer, mentir a tudo Um dia apareceu um receinado Como a concha que o mar à praia roja Cresceu Qual cresce a planta em terra inculta que ninguém educou A chuva apenas Infante Viu de rodas sepulturas Em que não atentou Sonhos mimosos Acordado ou dormindo E doiravam A infância leve De inocência rica Viu belo o ar E terra E céus E mares Viu bela a natureza Como a noiva sorrindo em breve dia de noivado Então sentiu brotarem na sua alma sonhos de puro amor Sonhos de glória Sentiu no peito um mundo de esperanças Sentiu a força em si Patente o mundo Forte se levantou Correu fogoso E qual águia que nas asas se equilibra Começou a trilhar da vida a senda Um monte além topou Mais vagaroso Subiu Vingou mais lento E ainda mais outro colossal Descalvado Íngreme e liso Costeou Mas cansou Que era sozinho Sentou-se E mudo E fraco É pensativo A borda do caminho E sobre o peito A cabeça inclinou Cruzando os braços Minha mãe Solução Solução E um eco ao longe Minha mãe Respondeu Sentiu que a fome dolorosa As entranhas lhe apertava E sede intensa A ressequir-lhe as falses Fome e sede Curtiu como num sonho Do rosto Nas maçãs descoloridas Filtro do coração Sentiu que o pranto ardente Escorregava Até esqueimando Muda era a sua dor Do homem que sofre Que chora isento De vergonha ou crime Encontrou mais além No seu caminho Bela na sua dor Sozinha e fraca Figura virginal Que ali jazia Esqueceu-se De si pensando nela Nova força criou Novo incentivo Coragem nova O seu amor criou-lhe Lavou-lhe os curtos pés Contra o seu peito Do frio a protegeu Tomou-nos braços A carga tão mimosa E ela com os olhos Que o amor vendava um pouco Agradecia E ela pôde viver Disse que o amava Que era o seu coração dele E só dele Disse E mais que uma vez Com peito e lábios No peito e lábios dele Era mentira E ele o conheceu Por precipícios Descrido se arrojou Sentindo a morte Seu berço entre sepulcros Procurando Aqui Ali Além Eram sepulcros E o nome de sua mãe Sequer não pode dos nomes Conhecer de tantos mortos E só no seu morrer Qual só na vida Na terra se estendeu Nem dor Nem pranto tinha no coração Que era já morto E alguém Que ali passou Vendo um cadáver de sane E podridão comido e sujo Coopera um fosso Revolveu E terra caída Caso sepultou pra sempre Amizade Ilusão que os anos somem Amor Um nome só Bem como nada A dor no coração Delícias na alma Nos lados o prazer Nos olhos pranto Tudo é vão Tudo é vão Exceto a morte O pirata Episódio Nas asas breves do tempo Um ano e outro passou E lia sempre formosa Novos amores tomou Novo amante mão de esposo De mimo cheia L.H.O.F.R.S. E bela Apesar de ingrata Do que a amou Lia se esquece Do que a amou Que longe para Do que a amou Que pensa nela Pensando encontrar Firmeza em Lia Que era tão bela Nesse palácio deserto Já luz e se vem luzir Que vem nas cedas Nos vidros cambiantes Refletir Os ecos alegres Soam Soa ruidosa harmonia Soam vozes de ternura Sons de festa E de alegria E qual ave Que em silêncio A face do mar Desflora A noite Bela fragata Chega ao porto A mãe na Âncora Cai da popa E fere as ondas Inquieta Esguia-fá-lua Que resvala Sobre as águas Na esteira Que traça a lua Já na vácu A praia toca Um vulto em terra Assaltou Que na monga Escadaria presago E torvo enfiou Malfadado Por que aportas A este sítio fatal? Queres o brilho Aumentar das bodas Do teu rival? Não Que a vingança Lhe rende Nos duros dentes Cerrados Não Que a cabeça Referve Em maus projetos Danados Não Que os seus olhos Bem dizem O que diz Seu coração Terríveis Como um espelho Que retratasse Um vulcão Não Que os lábios Descorados Vociferam Seu rival Não Que a mão No peito Aperta Seu pontiagudo Punhal Não Por Deus Que tais afrontas Não é só E deixar impunes Quem tem ao lado Um punhal Quem tem no peito Ciúmes Subiu E viu E viu com seus olhos Ela rir-se Que dançava Folgando Infame Nos braços Porque assim O assassinava E ele avançou Mais avante E viu O leito fatal E viu E cheio de raiva Cravou no meio O punhal E avançou E a janela Sozinha A viu suspirar Saudosa e bela Encarando a imensidade Do mar Como se vira Um espectro De repente Ela fugiu Tal foge A corça Nos bosques Se leve Rumor Sentiu Que foi Quem sabe Dizê-lo Foram vislumbres De dor Coração Que tem remorsos Sente contínuo Terror Ele a janela Chegou-se Horrível Nada encontrou Somente Ao longe Nas sombras Sua fragata Avistou Então pensou Que no mundo Nada mais De seu contava Nada mais Que essa fragata Nada mais De quanto amava Nada mais Que LH Importava De no mundo Só se achar Ainda muito Lhe ficava Água e céus E vento e mar Assim pensava Mas nisto Descortina O seu rival Não visto A mão na cintura Singiu Raivoso o punhal Mas pensou Não Seja dela E tenha zelos Como eu Larga o punhal E um retrato Na destra mão Estendeu Porém sentiu Que ainda tinha Mais que branda Com paixão Miserando Ainda guardava Seu amor No coração Infeliz Não foi culpada Foi culpa Do fado meu Nada mais De pensar nela Finjamos Que ela morreu Por entre a turba Que alegre no baile A sorrir se estava Mudo Triste E pensativo Surdamente Se afastava De manhã Quando o sarau Apagava o seu rumor Chegava ali a janela Mais formosa De palor Chegou-se E além Emote Condormindo No horizonte Uma vela Ainda avistou E com a mão Trêmula e fria O telescópio Buscou Um pavilhão Viu na popa Que tinha um globo Pintado E no mastro Da mezena Um negro Vulto encostado Eram chorosos Seus olhos Os olhos Seus enxugou E o telescópio De novo Para essa vela Apontou Quem era o vulto Tão triste Parece reconheceu Mas a vela No horizonte Para sempre Se perdeu A vila maldita Cidade de Deus Ao seu querido E afetuoso amigo Atei de Carvalho Leal Um O imenso aposento A luz alaga Com soberbo Clarão E as mesas Do banquete Se devolvem Pelo vasto salão E os instrumentos Palpitantes Som frenética Harmonia E o coro Dos convívios Se levanta Pleno de ebre Alegria Ali se ostenta O nobre e vicioso Rebuçado em orgulho O rico e infame Cheio de mesquinhez O envelhecido Imundo pobre No seu manto envolto De misérias Torpeza e vilanias A prostituta Que alardeia os vícios Menosprezando a castidade E a honra Sem pejo Sem pudor De infame e vada E o livre de tirambo A atroz blasfêmia Os cantos imorais Canções impudicas Pecata pecavi Jerusalém E propteré A instabilis Facta este Hôminis Que glorificabam Tiêon Espreverum Tiêlon Que a vida Rui Nominion Ejus Ipsa alta em gêmeis Conversa este retrosum Lámen Gritos e orgia Envolta em negro Manto de fumo e vinho Os ares aturdiam E muito além No meio de alta noite Nos ecos Ruas Praças rebatiam Dois Depois Ainda suja a boca As faces Deimundo vomitar Com vacilante pé Calcando a terra Os vírus levantar A larga porta Despedia em turmas A noturna corte Ouvia-se depois Por toda a parte Gritos Horror de morte E ninguém Vinha ao retinir De ferro Que assassinava Porque era De um valente Punhal nobre Que as leis ditava Outra vez A cair Se amaranhavam Da porta Pelo umbral Tinham tintas De sangue A face As vestes Em sangue Tinto punhal E vinha ao sol Manifestar horrores Da noite derradeira E a morte Varia revelava A fúria Da turba Carneceira E o sacrílego Padre Só vendia O tumbo Por dinheiro Vendia a terra Aos mortos Insepultos O vil interesseiro Ou lá Ficavam Como pasto Aos corvos Por sobre a terra Nua E ninguém De tal sorte Se pesava Que ser podia A sua E Deus Maldisse a terra Criminosa Maldisse aos homens Dela Maldisse a cobardia Dos escravos Dessa terra Tão bela 3 E a mortífera Peste lutuosa Do inferno Rebentou E nas asas Dos ventos Pavorosa Sobre todos Passou E o mansebo Que vi esperançoso Longa vida futura Doido Sentiu quebrar-lhe As esperanças Pedra de sepultura E a donzela Tão linda Que vivia Confiada No amor Entre os braços Da mãe Provou bem cedo Da morte O dissabor E o trêmulo Ancião Quinda esperava Morrer assim Como um fruto Maduro Destacado De árvore Enfim Sentiu a morte Esvoaçar-lhe Em tomo Como um Bulcão Que afronta O nauta Quando avista A terra Da salvação Era deserta A vila A casa O templo Ar de morte Soprou Mas a casa Dos viz Dos seus delírios Ébria Continuou E Deus Maldisse a terra Criminosa Maldisse os homens Dela Maldisse a cobardia Dos escravos Dessa terra Tão bela 4 Eis o aço Da guerra Lampeja Do fogoso Corcé O nitrido Eis o bronze O canhão Que rouqueja Eis da morte Represso gemido Já se aprestam Guerreiros Luzentes Já se enfreiam Corcéis Belicosos Já mancebos Se partem Contentes Augurando a vitória Briosos Brilha a raiva Nos olhos Nas faces O interno Rancor Podes ler Eia Avante Clamaram os bravos Eia Avante Ou vencer Ou morrer Eia Avante Briosos Corramos Na peleja O inimigo Bater Crua morte Na espada Levamos Eia Avante Ou vencer Ou morrer Eis o aço Da guerra Lampeja Do corcéu Belicoso Mitrido Eis o bronze O canhão Que rouqueja E da morte Repressa o gemido Cinco E a selva Vomitou o homem Sem conto A voz Do onipotente Como a neve Ibernal Que o sol Derrete Engrossando A corrente E em redor Dessa vila Se estreitaram Singidos De armadura E a vila Se doeu No íntimo Seio De tão Acre Amargura Mas os fortes Bradaram Eia Avante Prontos A batalhar Mas o braço E valor Ante os inimigos Se vieram Quebrar E um ano Inteiro Sem cessar Lutaram Cheios De bizarria Como dois Crocodilos Que brigassem De um rio A primazia E renderam-se Enfim Mais difamintos Dissequiosos Valentes Vidadores Foram eles Se não Briosos Seis E o exército Contrário Entra Rugindo Na vila Que as suas portas Lhe franqueia Rasteiro Corre o incêndio E surdamente O custoso Edifício Ataca Emina Eis que a chama Roaz Amostra As fendas Das portas Que se abrazam Descortina O torvo Olhar Do vencedor Apenas Lá dentro O incêndio Só Fora só Trevas Urros De frenesi De dor De raiva Escutam Dos que As súbitas Colhidos Contra os muros Em brasa Se arremessam Dos que Perdido Tino Intentam Loucos Achar a salvação E a morte Encontram Lá dentro Confusão Silêncio Foral São carrascos Aqui Vítimas Dentro Gêmeo Travejamento Estrala Pedra Cresce Horror Sobre Horror Desaba O teto E o fumo Enegrecido Se novela Co Vértice Sublimo E céus Roçando Como um vulcão Que a lava roja As nuvens Como ígnea coluna Que da terra E ante rebentasse Tal se eleva Tal sobe aos ares Tal se empina E cresce A labareda Portentosa E baixa E desce a terra Seu edifício Enrola E o sorve Inteiro Qual se foram Vagas Que a dura Rocha Do alicerce Abalam Que a enlaçam Como a preá E ao fundo Pego levam Deixando-o Mar branco De espuma No horror Da noite Sibilando Os ventos Línguas piramidais Do atroz Incêndio Fumosas Pelas ruas Estalando Tingem Da cor Do inferno A cor Da noite Tingem Da cor Do sangue A cor Do inferno O ar São gritos Fumo O céu E a terra Fogo Sete E aqueles Que ainda São Os imunes Eram Os que A peste Injeitou Que fome E sede E privações Sofreram A espada Decepou E a donzela Tremeu Da mãe Nos braços Não salva Ainda Que incitava Os prazeres Do soldado A face Linda E o filho Amante Que de haver Tão bela Sentiu prazer Sente martírios Porque haver Formosa No seu morrer Coisa Alguma Escapou Já tudo É cinza Estudo Destruição A coluna O palácio A casa O templo O templo Da oração Meninos Homens E mulheres Todos Já rojam Sobre o pó Mas o Deus O Deus bom Já está vingado Por ela Já sente dó E a vila De outrora Mais ruidosa Lá ressurgiu Cidade Porque o Deus Da justiça O das armadas O Deus é de bondade Quadras da minha vida Recordação E desejo Ao meu bom Amigo Doutora Rego 1 Houve tempo Em que os meus olhos Gostavam do sol brilhante E do negro véu da noite Sol chinolacíere de Tadea Fetipossa Gioia Deurna Foscolo E da aurora Cintilante Gostavam da branca nuvem Em céu de azul Espraiada Do terno Gemer da fonte Sobre pedras Despenhada Gostavam das vivas cores De bela flor Vicejante E da voz Imensa e forte Do verde bosque Onde ante Inteira a natureza Me sorria A luz brilhante O sussurrar da brisa O verde bosque O rosiclér da aurora Estrelas Céus E mar E sol E terra De esperança E d'amor Minha alma ardente De luz e de calor Meu peito enchiam Inteira a natureza Parecia Meus mais fundos Mais íntimos desejos Perscrutar e cumprir Almo sorriso Parecia enfeitar Com os seus encantos Com todo o seu amor Compor Doirá-lo Por que os meus olhos Deslumbrados Vissem-no Por que minha alma De o sentir folgace Ó Quadra tão feliz Se ouvia brisa Nas folhas Sussurrando O som das águas Dos bosques O rugir Se os desejava O bosque A brisa A folha O trepidante Das águas Murmurar prestes Ovia Se o sol Dourava os céus Se a lua casta Se as tímidas Estrelas Cintilavam Se a flor Desabrochava Envolta em musgo Era a flor Que eu amava Eram estrelas Meus amores Somente O sol brilhante A lua Merencória Os meus amores Ó Quadra tão feliz Doce harmonia A cor do extreme De vontade e força Que atava minha vida À natureza Ela era para mim Bem como a esposa Recém-casada Podica sorrindo Alma de noiva Coração de virgem Que a minha vida Inteira brilhantava Quando um desejo Me brotava na alma Ela o desejo Meu satisfazia E o quer que ela Fizesse ou me dissesse Esse era o meu desejo Essa voz minha Esse era o meu sentir Do fundo d'alma Expresso pela voz Que eu mais amava 2 Agora a flor Que me importa Ou a brisa Perfumada Ou o som De amiga fonte Sobre pedras Despenhada Que me importa A voz confusa Do bosque Verde frondoso Que me importa A branca lua Que me importa O sol formoso Que me importa A nova aurora Quando se pinta No céu Que me importa A feia noite Quando desdobra O seu véu Estas cenas Que amei Já me não causam Nem dor e nem prazer Indiferente Minha alma Um só desejo Não concebe Nem vontade Já tem Ó Deus Quem pôde Do meu imaginar As puras asas Cercear Desprender-lhe As níveis plumas Rojá-las sobre O pó Calcá-las tristes Perante a criação Tão vasta e bela Minha alma É como a flor Que pende murcha É qual profundo abismo Embalde estrelas Brilham no azul Dos céus Embalde a noite Estende sobre a terra O negro manto Não pode a luz Chegar ao fundo abismo Nem pode a noite Ennegrecer-lhe a face Não pode a luz A flor prestar mais brilho Nem viço E nem frescor Prestar-lhe a noite 3 Houve tempo Em que os meus olhos Se extasiavam de ver Hágio donzela formosa Por entre flores correr Gostavam de um gesto brando Que revelasse pudor Gostavam de uns olhos negros Que rutilassem de amor E gostavam meus ouvidos De uma voz Toda harmonia Quer pesares exprimisse Quer exprimisse alegria Era um prazer Que eu tinha Ver a virgem indolente Ou fugaz Alegre ou triste Da vida estreita Senda desflorando Com pele ligeiro E ânimo tranquilo Lompróvida E brilhante Parecendo Seus dias Desfolhar Uns após outros Como folhas de rosa E no futuro Ver luzir-lhe Somente a luz da aurora Era deleite Dor velatão leda Do mundo As aflições Angústias Prantos afrontar Com um sorriso Era um descanso Interno e fundo Que sentia mente Um quadro em que os meus olhos Repousavam Ver tanta formosura E tal pureza Em rosto de mulher Com alma de anjo Quatro Houve tempo em que os meus olhos Gostavam de lindo infante Com a candura e sorriso Que adorna infantil Semblante Gostavam do grave aspecto De majestoso ancião Tendo nos lábios Conselhos Tendo amor no coração Um representa a inocência Outro a verdade Sem véu Ambos tão puros Tão graves Ambos tão perto do céu Infante e velho Princípio e fim da vida Um entra neste mundo Outro sai dele Gozando ambos da aurora Um sobre a terra E o outro lá nos céus O Deus Que é grande Do pobre velho Compensando as dores O chama para si O Deus clemente Sobre a inocência De continuo o vela Amei do velho Majestoso aspecto Amei o infante Que não tem segredos Nem cobre o coração Com os folhos d'alma Armei as doces vozes Da inocência A ríspida franquias Amei do velho E as rígidas verdades Mal sabidas Só por lábios Sem is pronunciadas V Houve tempo Em que possível Eu julguei no mundo Achar dois amigos Extremosos Dois irmãos Do meu pensar Amigos Que compreendessem Meu prazer e minha dor Dos meus lábios O sorriso Da minha alma O de sabor Amigos Cuja existência Vivesse Eu como Eu viver Unidos sempre na vida Unidos Até não morrer Amizade União Virtude Encanto Consórcio do querer De força e d'alma Dos grandes sentimentos Cada terra Talvez o mais recíproco O mais fundo Quem há que diga Eu sou feliz Se acaso Um amigo lhe falta? Um doce amigo Que sinta o seu prazer Como ele o sente Que sofre a sua dor Como ele a sofre Quando a ventura Lhe sorri na vida Um a par do outro Eilos lavam felizes Quando um sente aflição Nos braços do outro Aflição Que a só dum Carpindo juntos Encontra doce alívio Desditoso No tesouro Que encerra um peito amigo Cândido par de cismes Vão roçando A face azul do Marcou as níveis asas Em deleite amoroso Acalentados Pelos serenos prediçar Das ondas Aspirando perfumes Mal sentidos Por vesperina Aragem Bafejados É jogo Seu viver Porém se o vento No frondoso Arvoredo Ruge ao longe Se o mar Batendo irado As ermas praias Cruzadas vagas E novelo enrola Com um grito De terror O par candente Sacode as níveis asas Bate as Fogem Seis Houve tempo em que eu pedi uma mulher ao meu Deus Uma mulher que eu amasse Um dos belos anjos seus Em que eu a Deus só pedia com fervorosa oração Um amor sincero e fundo Um amor do coração Que eu sentisse um peito amante contra o meu peito bater Somente um dia Somente E depois dele morrer Amei E o meu amor foi vida insana Um ardente anelar Cautério vivo Posto no coração A remordê-lo Não tinha uma harmonia natureza comparada à sua voz Não tinha cores formosas como as dela Nem perfumes como esse puro odor Coelho esparzia de angélica pureza Meus ouvidos O feiticeiro som dos meigos lábios Ouviam com prazer Meus olhos vagos De a ver não se cansavam Lábios de homens não puderam dizer como eu a amava E achei que o amor mentia E que o meu anjo era apenas mulher Chorei Deixei-a E aqueles Que eu amei com o amor de amigo A sorte Boa ou má Levou-mos longe Bem longe Quando eu perto os carecia Concluí que a amizade era um fantasma Na velhice prudente Hábito apenas No jovem Dou dejar Em mim lembrança Lembrança Porém tal que a não trocara pelos gozos da terra Meus prazeres foram só meus amigos Meus amores hão de ser neste mundo ele somente 7. Houve tempo em que eu sentia grave e solene aflição Quando ouvia junto ao morto cantar-se a triste oração Quando ouvia o sino escuro em sons pesados dobrar E os cantos do sacerdote erguidos junto do altar Quando ouvia sobre um corpo a fria lousa cair Silêncio debaixo dela Sonhos talvez E dormir Feliz quem dorme sob a lousa amiga Tépida talvez com o pranto amargo Dos olhos da aflição Se os mortos sentem Ou se almas têm amor aos seus despojos Certo dos pés do eterno Entre aleluia E o gozo lá dos céus E os coros de anjos Hão de lembrar-se com prazer dos vivos Que choram sobre a campa Onde já brota O denso musgo E já desponta a relva Laje fria dos mortos Quem me der a gozar do teu descanso Ir asilar-me sob o teu santo horror E nessas trevas do bulício do mundo ir esconder-me Ó Laje dos sepulcros Quem me desce no teu silêncio fundo asilo eterno Ai não pulso o coração Nem sente martírios de viver quem já não vive O mar Oceano terrível Mar imenso De vagas procelosas que se enrolam Fra pédula grandeu faroche getremble Este se é bien toi Vieux lion que getouche Oceano terrível oceano Turquete Floridas rebentando em branca espuma num polo e noutro polo Enfim, enfim te vejo Enfim meus olhos nem domita servi extremo no escravo E esse rugido teu senhudo e forte enfim medroso escuto Donde houveste, ó pélago revolto Esse rugido teu Em vão dos ventos Corre o insano pegão lascando os troncos E do profundo abismo Chamando a superfície em fim das vagas Que a varo encerras no teu seio undoso Ao insano rugir dos ventos bravos Sobressai teu rugido Em vão troveja o risso na tormenta Essa voz do trovão Que os céus abala Não cobra tua voz Ah Donde houveste, majestoso oceano? Ó mar, o teu rugido é um eco incerto da criadora voz De que surgiste Seja, disse, e tu foste E contra as rochas as vagas competiste E a noite, quando o céu é puro e limpo Teu chão tinge de azul Tuas ondas correm por sobre estrelas mil Turvam-se os olhos entre dois céus brilhantes Da voz de Jeová um eco incerto julgo ser teu rugir Mas só, perene, imagem do infinito Retratando As feituras de Deus Por isto, a sós contigo, a mente livre Se eleva, aos céus remonta ardente, altiva E deste lodo terrial se apura Bem como o bronze ao fogo Ferve da musa Com os teus sons casada Glorifica o Senhor de sobre os astros Com a fronte além dos céus Além das nuvens E com os pés sobre ti O que há mais forte do que tu? Se eriças a coma perigosa Anal poçante Extremo de artifício Em breve tempo se afunda e se aniquila És poderoso sem rival na terra Mas lá te vais quebrar num grão de areia Tão forte contra os homens Tão sem força contra a coisa tão fraca Mas nesse instante que me está marcado Em que hei de esta prisão fugir Para sempre irei tão alto Ao mar Que lá não chegue Teu sonoro rugido Então mais forte do que tu Minha alma Desconhecendo o temor O espaço O tempo Quebrará num relance O círculo estreito Do infinito e dos céus Então Entre miríades de estrelas Cantando hinos da mor Nas arpas de anjos Mais forte soará que as tuas vagas Mordendo a fulvareia Ainda mais doce que o singelo canto De merencória virgem Quando a noite ocupa a terra E do que a mansa brisa Que entre flores suspira Ideia de Deus 1 A voz de Jeová em fim dos mundos Se formaram do nada Rasgou-se o horror das trevas Fez-se o dia E a noite foi criada Luziu no espaço a lua Sobre a terra rouqueja o mar raivoso E as esferas nos céus Ergueram hinos ao Deus prodigioso Hino de amar a criação Que sou eternal Incessante Da noite no remanso No ruído do dia cintilante A morte As aflições O espaço O tempo O que é para o Senhor? Eterno Imenso Que LH importa a sanha do tempo roedor Como um raio de luz Percorre o espaço E tudo nota e vê O argueiro Os mundos O universo O justo E o homem que não crê E ele que pode aniquilar os mundos Tão forte como ele é E vê e passa E não castiga o crime Nem o ímpio sem fé Grosis derer Daimel Ones Alcinde Sem nivonungem Sem nivagem Daidoner Denjevolk Und blitz Sem gespa Kaleist Porém Quando corrupto Um povo inteiro O nome seu maldiz Quando só vive de vingança E roubos Julgando-se feliz Quando o ímpio comanda Quando o justo sofre As penas do mal E as virgens sem pudor E as mães sem honra E a justiça venal Ai da perversa Da nação maldita Cheia de ingratidão Que há de ela mesma Sujeitar seu colo A justa punição Ouja a terrível peste Expande as asas Bem lenta a esvoaçar Vai de uns a outros Dois festins conviva Hóspede em todo o lar Ouja a torvo rugir Da guerra acesa Espalha a confusão E a esposa E a filha De tenor opresso Não sente o coração E o pai E o esposo No morrer cruento Vomita o fel raivoso Milhões de insetos Visque um pé gigante Enterra em chão lodoso E do povo corrupto Um povo nasce Esperançoso e crente Como do podre Caronchoço Tronco haste a forte E virente Dois Ó Como é grande o Senhor Deus Que os mundos Equilibra nos ares Que vai do abismo Aos céus Que susta as iras Do pélago fremente A cujo sopra A máquina estrelada Vacila nos seus eixos A cujo aceno Os querubins se movem Humildes Respeitosos Cujo poder Que é sem igual É sede A hipérbole arrojada Ó Como é grande o Senhor Deus dos mundos O Senhor dos prodígios 3 Ele mandou que o Sol fosse princípio E razão de existência Que fosse a luz dos homens Olho eterno da sua providência Mandou que a chuva refrescasse os membros Refizesse o vigor Da terra e ante Do animal cansado Emprano abrasador Mandou que a brisa sussurrasse a miga Roubando aroma a flor Que os rochedos tivessem longa vida E os homens grato amor Ó Como é grande e bom o Deus que manda um sonho ao desgraçado Que vive agro viver entre misérias De ferros rodeado O Deus que manda ao infeliz que espere na sua providência Que o justo durma Descansado e forte na sua consciência Que o assassino de contínuo vele Que trema de morrer Enquanto lá nos céus O que foi morto Desfruta outro viver Ó Como é grande o Senhor Deus Que rege a máquina estrelada Que é o triste da prazer Descanso e vida A mente atribulada O romper de alva Do vento rígido Só para as mansas ondas Varreu do imenso pego E o mar rugindo as nuvens Se elevou com furo insana E noveladas vagas se arrojaram Ao céu coa branca espuma Raivando em vão Se encontram soluçando Na base de uma rocha descalvada Em vão de fúrias crescem Que se quebra a força enorme Do impotente orgulho Na rocha altiva Ou na arenossa praia Underline Da tormenta o furor Lhe acende os brios Da tormenta o furor LH enfreia as iras Que em teimosos gemidos Se descerram Quanto a car de Enel Wright Com sang Arpe Fidele Chantincore Le dieu Que Madiunay se adore Carcel Winnick Sang non Lamartine Da quieta noite Despertando os ecos além No vale humilde Onde não chega Seu senhudo gemer Que o dia abafa Mas a brisa sussurrando A face do céu varreu Tristes nuvens espalhando Que a noite em ondas verteu Além Atrás da montanha Branda luz se patenteia Que dá uma dor afugenta Se dentro sentido anseia Branda luz Que afaga a vista De que se ama o céu tingir Quando entre o azul transparente Parece alegre sorrir Como és linda Como dobras da vida A força e do amor Que tão bem luz Dentro da alma Teu luzir encantador No teu ameno silêncio A tormenta se perdeu E do mar a forte vida Nos abismos se escondeu Por que assim de novo Agora que o vento Não vem toldar Parece que vai queixoso Mansamente a soluçar Por que as ramas Do arvoredo Bem como as ondas do mar Sem correr sopro de vento Começam de murmurar Sobre o tapiz de alva-relva Rocio da madrugada Destila gotas de orvalho A verde folha inclinada Renascida a natureza Parece sentir amor Mais brilhante Mais viçoso O cálix levanta a flor Por entre as ramas ocultas Docemente a gorgear Acordam trinando as aves Alegres No seu trinar O arvoredo nessa língua Que diz Por que assim sussurra Que diz O cantar das aves Que diz O mar que murmura Dizem um nome sublime O nome do que é senhor Um nome que os anjos dizem O nome do criador Também eu Senhor Direi teu nome Do coração E ajuntarei o meu hino Ao hino da criação Quando a dor Meu peito acanha Quando me rala a aflição Quando nem tenho Na terra mesquinha Consolação Tu Senhor Do peso insano Livras meu peito Artejante Secas-me o pranto Que os olhos vertendo Estão abundante Tu pacificas Minha alma Quando se rasga Com pena Como a noite Que se esconde Na luz da manhã serena Tu és a luz do universo Tu és o ser criador Tu és o amor És a vida Tu és meu Deus Meu senhor Direi nas sombras da noite Direi ao romper da aurora Tu és o Deus do universo O Deus que minha alma adora Também eu Senhor Direi teu nome Do coração E ajuntarei o meu hino Ao hino da criação À tarde Ave Maria Blessed B.D. Hour De time De clean Li spot Where is so oft Have felt Tarmoment In its fullest Power Cinco Are the earth So beautiful And soft Byron Ó tarde Ó bela tarde Ó meus amores Mãe da meditação Meu doce encanto Os rogos da minha alma Enfim ouviste E grato Refrigério Vens trazer-lhe No teu remanciar Prenhe de elevos Enquanto de te ver Gostam meus olhos Enquanto sinto A minha voz Nos lábios Enquanto a morte Me não rouba vida Um hino em teu louvor Minha alma exale Ó tarde Ó bela tarde Ó meus amores Um É bela noite Quando grave estende Sobre a terra Dormente o negro manto De brilhantes estrelas Recamado Mas nessa escuridão Nesse silêncio Que ela consigo traz A um quede horrível Que espanta e desespera E geme na alma Um quede triste Que nos lembra a morte No romper de alva Tanto amor Tal vida Há tantas cores Brilhantismo e pompa Que fascina Que atrai Que a amar com vida Não pode suportá-la O homem que sofre Ó rãos de coração Não podem vê-la Só tu Feliz Só tu A todos prendes A mente O coração Sentidos Olhos A ledice e a dor O pranto e o riso Folgam de te avistar São teus És deles Homem que sente dor Folga contigo Homem que tem prazer Folga de ver-te Contigo simpatizam Porque és bela Coés mãe de merencores Pensamentos Entre os céus E a terra Êxtasis doce Entre dor e prazer Celeste a roubo 2 A brisa que murmura Na folhagem As aves que pepilam Docemente A estrela que desponta Que rutila Com duvidosa luz Ferindo os mares O sol que vai nas águas Sepultar-se tingindo O azul dos céus De branco e de ouro Perfumes Murmurar Vapores Brisa Estrelas Céus e mar E sol e terra Tudo existe contigo E tu és tudo 3 Homem que vivo Agro viver de corte Indiferente olhar Derrama a custo Sobre os fulgores teus Homem do mundo Mal pode desbotar Do pensamento Revolver sobre o pó Mas nunca Ó nunca Há de elevar-se a Deus E nunca há de ele Na abóbada celeste Erpendurar-se Como de rosa A flor pendente abelha Homem da natureza Esse contemple de púrpura Tingir a luz Que morre as nuvens Lá no ocaso vacilantes Há de vida Melhor sentir no peito Sentir doce prazer Sorrir-lhe na alma E fonte de ternura Inesgotável Do fundo coração Brotar-lhe em ondas Hora do pôr do sol Hora fagueira Que encerras tanto amor Tristeza tanta Quem há que de te ver Não sinta elevos Quem há na terra Que não sinta as fibras Todas do coração Pulsar-lhe amigas Quando desce teu manto As par das franjas soltas Roçando a habitação Dos homens Há e prazer Tamanho que embriaga Há e prazer Tão puro Que parece Há ver anjos Dos céus Com seus acodes A mísera existência Acalentado 4 Sócia do forasteiro Tu Saudade Nesta hora Os teus espinhos Mais pungentes Cravas no coração Do que anda errante Só ele O peregrino Onde acolher-se Não tem tuguro seu Nem pai Nem soza Ninguém que o espere Com sorrir nos lábios E paz no coração Ninguém que estranhe Que anseie aflito De não ver consigo Cravas então Saudade Os teus espinhos E eles Tão pungentes Tão agudos Varando o coração De um lado a outro Nem trazem dor Nem desespero Incitam Mais remanso de dor Mais um suave Recordar do passado Um que de triste Que ria o coração Chamando aos olhos Tão espontâneo Tão fagueiro o pranto Que não for a prazer Não derramá-lo E quem A tão feliz Quem peregrino Sobre a terra Não foi Quem sempre A vista sereno E brando Deslizar-se o fumo Sobre o teto Dos seus E sobre os cumes Que os seus olhos Hão visto a luz Primeira crescer Branca neblina Que se enrola Como o incenso Que aos céus A terra envia Tão feliz Quando a morte Envolta em pranto Congelado Suor Ele agai nervos Membros Procurem da outra mão Com a mão sem vida E o extremo cintilar Dos olhos baços De um ente amado Procurando os olhos Sem prazer Mas sem dor Ali se apaga O exilado Esse não Tão só na vida Como no passamento Hermos sozinho Sente dores cruéis Torvos pesares Do leito aflito Esvoaçar-lhe em torno Roçar-lhe o frio O pálido semblante E o instante Derradeiro Amargurar-lhe Porém No meu passar Da vida A morte Possa com a extrema Luz destes meus olhos Trocar o último Adeus com os teus Fulgores A Posso teu alento Perfumado Do que é na terra Estimo Docemente Minha alma Separar E derramá-la Como um vago Perfume aos pés Do eterno O templo Um Estou só neste Mudo santuário Eu só Com minha dor Com minhas penas E o pranto Nos meus olhos Represado Que nunca viu Correr humana à vista Livremente o derramo Aos pés de Cristo Que tão bem suspirou Gêmeo sozinho Que tão bem padeceu Sem ter conforto Como eu padeço E sofro E gemo E choro Remorso não me punja Consciência Vergonha não me tinge A cor do rosto Nem crimes perpetrei Porque assim choro E direi o porquê? Antes meu berço Que vagidos De infante vividouro Os sons finais De humor e bunda Ouvisse Que esperanças Que eu tinha Tão formosas Que mimosos Elevos de ternura Não continha Minha alma Toda amores Esperanças e amor Que é feito delas Um dia me roubava Uma esperança E sozinho Uma e uma Me deixaram Morreram todas Como folhas verdes Que em princípios Do inverno O vento arranca E o amor Podia eu senti-lo Ao menos Quando eu vi A desdita De bem perto Com um sorriso Infernal No rosto escoálido Com fome e frio Atilitar demente Acenando-me em fausta Quando vim Da minha honra Já sentia Em que os meus lábios Tremendo de vergonha Soluçassem Ao é feliz Com que eu na rua Deparasse De mãos erguidas Meu senhor Piedade Gelva Depla E autor de Nos Demores Lê Linceu De La Noite E La Chaine De Zeuris Tombe Anial Paranial Turquete Eis por que sofro assim Por que assim gemo Por que meu rosto Pálido se encova Por que somente A dor me ri Nos lábios Por que meu coração Já todo é cinzas Menti Senhor Menti Por que te adoro No altar profano De beleza esquiva Não queimo Incenso vão Tu só me ocupas O coração Que eu fiz Hostia sagrada Apuro de elevados Sentimentos Que o teu amor Somente asilam Nutrem Quando ao sopé Da cruz Me chego aflito Sinto que o meu Sofrer se vai minguando Sinto minha ama Que de novo existe Sinto meu coração Arder em chamas Arder meus lábios Ao dizer teu nome Assim a cada aurora A cada noite Virei consolações Beber sedento Aos pés Do meu senhor Virei meu peito Encher de religião De amor De fogo Que além de enfim Dos céus Minha alma exalte Dois Quem me dera Nas asas deste vento Que agora Tão saudoso Aqui murmura Agitando as cortinas Que me encobrem Do teu rosto Fulgor Que me não segue Subir além dos sois Além das nuvens Ao teu trono Ó meu Deus Ou quem me desse ser Este incenso Que se arroja em ondas A subir A crescer Em rolo Em fumo Até perder-se Na amplidão Dos ares Não corria Que viver Quando eu padeço Surdez fingida A minha voz Responde Não tenho voz De amor Que me console Corre o meu pranto Sobre terra ingrata E dor mortal Meu coração Fragoa Só tu Senhor Só tu No meu deserto Escutas minha voz Que te suplica Só tu Nutres minha alma De esperança Só tu Ó meu Senhor Em mim derrama As torrentes De harmonia Que me abrazam Qual o órgão Que ressoa Mavioso Quando segura a mão Lhe oprime as teclas Assim minha alma Quando a ti se achega E nos jardente amor Desfere grata E, quando mais serena Ainda conserve Fluvios desse canto Que me guia No caminho da vida Áspero e duro Assim por muito tempo Reboando Vão no recinto Do sagrado templo Sons Que o órgão soltou Que o ouvido escuta Te dê um Senhor Deus Sabaute Três vezes santo Imenso é o poder Tua força imensa Teus prodígios Sem conta E os céus E a terra Teu serenome E glória Preconizam E o arcanjo forte E o serafim sem mancha E o coro dos profetas E dos mártires A turbeleita Ate, senhor Proclamam senhor Deus Sabaute Três vezes santo Na inocência do infante És tu quem falas A beleza O pudor És tu que as gravas Nas faces da mulher És tu que ao velho Prudência das E o que verdade Força-nos por os lábios Do que é justo Imprimes És tu quem das rumor Aquieta à noite És tu quem das Frescor à mansa brisa Quem das fulgor ao raio Asas ao vento Quem na voz do trovão Monge rouquejas És tu que doce ano A fúria insana Pões limites e cobro És tu que a terra No seu voo Equilibras Quem dos astros Governas harmonia Como notas acodes Simultâneas Palpitando Nas cordas de arpa Do teu rei profeta Quando ele em teu louvor E nos soltava Cuíam Cheios de amor Beijar teu sólho Santo 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 Teus prodígios São grandes Como os astros São imensos Como a areia delgada Em quadra estiva E o arcanjo forte E o serafim sem mancha E o coro dos profetas E dos mártires A turbe eleita A ti, senhor Proclamam Senhor Deus Sabaute Três vezes grande Nós, senhor Nós te louvamos Nós, senhor Te confessamos Adeus Aos meus amigos Do Maranhão Meus amigos Adeus Já no horizonte O fulgor da manhã Se impurpurece É puro e branco o céu As ondas mansas Favorável à brisa Irei de novo Sorver o ar puríssimo Das ondas E na vasta amplidão Dos céus e mares Divago imaginar Embriagar-me Meus amigos Adeus Verei fugindo A lua em campo azul E o sol no ocaso Tingir de fogo A implacidez das águas Verei hórridas trevas Lento e lento desceram Como um crepe funerário Em negro esquife Onde repôs a morte Verei a tempestade Quando a larga As negras asas De vulcões E as vagas soberbas Em castela Esporiando O curto bojo De ligeiro barco Que geme E ruge Empina-se em sofrido Galgando os escarceus Bem larga esteira De fósforo e de luz Traz-se deixando Generoso corcel Que sente as cruzes Agudas de teimosos Acicates Lacerarem-lhe rápidas O ventre Ainda uma vez Adeus Curtos instantes De inefável prazer Horas bem curtas De ventura E de paz Frui convosco Oásis que encontrei No meu deserto Tépido vale Entre fragosas Serras Virente derramado Foi a quadra Da minha vida Que passei convosco Aqui de quanto amei Do que hei sofrido De tudo quanto almejo Espero Ou temo Deslembrado Vivi Ó Quem me dera Que entre vós outros Me alvejasse a fronte E que eu morresse Entre vós Mas força oculta Lerresistível Me persegue e impere Qual folha instável Inventoso estil Do vento ao sopro Esvoaçar sem custo Assim vou eu sentindo Aqui pegadas Malfirmes assentando Além pedaços De mim mesmo deixando Na floresta O laço viandante Extraviado Por todo o verde bosque Estende os olhos E cansado esmorece Cai Medita Respira mais Despaço Cobra lento E nas solidões De novo Eilo se entranha Vestígios Mal seguros Sopra o vento Ou nivela-os A chuva Ou relvos cobre Talvez que Folhas ásperas De arbusto Mordam velos Da túnica E denotem Duvido Viajor Que os vê Com pasmo Que errante Caminheiro Ali passasse E eu parti Não chorei Que do meu pranto A larga fonte Jás de há muito Exausta Há muito Que os meus olhos Não gotejam O repassado Feldeacre Amargura E o pranto No meu peito Represado Em cinza O coração Me há convertido É assim Que um vulcão Se torna a fonte De linfa Marga e quente E a fonte Em ermo Onde não crescem Perfumadas flores Nem terras Aves Seus gorjeios Soltam Nem triste Viajor Encontra abrigo Rasgado Coração De pena Acerba Transido De aflições Cheio De mágoa Miserando Partir Tal Quando o réprobo Adão Cobrindo os olhos Com as mãos Ambas Em meio A sua dor Só descobria Do arcanjo Os candidíssimos Vestidos E os lampejos Da espada Fulminante Que o éden Tão mimoso Livedava Porém Quando algum dia O colorido Das vivas ilusões Que ainda conservo Sem forças Morecer E as tão Viçosas Esperranças Que eu educo Se afundarem Em mar De desenganos A desgraça Do naufrágio Da vida A de arrojar Minha praia Tão querida Que hora Deixo Tal parte O desterrado Um dia As vagas Onde os seus restos Rejeitar na praia Donde tão novo Se partirá E onde procura A cinza fria Charjazigo Fim Chegamos ao fim Dessa incrível Jornada literária Se você gostou Do conteúdo E deseja continuar Acompanhando Novas histórias Por favor Não deixe De se inscrever No canal Curtir este vídeo E compartilhá-lo Com seus amigos Comente abaixo Qual livro Você gostaria De ouvir O mais comentado Pode ser o próximo A ser adicionado Isso nos ajuda A trazer ainda mais Conteúdo incrível Para vocês Sua opinião É fundamental Então não deixe De compartilhar Seu livro favorito Nos comentários Assim Você estará Nos ajudando A levar ainda mais Narrativas emocionantes Para o mundo Agradeço de coração Por todo o apoio E por fazer parte Dessa comunidade Apaixonada por livros Vamos continuar Desbravando Novos horizontes Literários juntos Até o próximo capítulo Tchau 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 Tchau